Olá pessoal, boa tarde. Boa tarde, professor Vicente, membros da comissão, amigos, familiares e convidados do professor Vicente. Nós damos início aqui à solenidade de abertura da defesa pública de memorial descritivo para promoção na carreira de magistério superior para a classe de professor titular do professor doutor Vicente de Paulo da Silva, em que o docente apresentará sua trajetória de efetiva dedicação institucional ao ensino, as atividades de gestão, extensão e de pesquisa. Eu gostaria de registrar os nossos agradecimentos, em nome de todo o Instituto de Geografia, aos membros da Comissão Especial de Avaliação, à professora doutora Beatriz Ribeiro Soares, aqui da Universidade Federal de Uberlândia, que atua nessa comissão como presidente, à professora Expedito Maia Lima, da Universidade Estadual do Estadual Oeste da Bahia, à professora doutora Maria do Céu Lima, da Federal do Ceará, e ao professor Jânio Laurentino Santos, da Estadual de Feira de Santana. Agradeço mais uma vez a todos pela participação nesse momento, e desejo uma excelente tarde de trabalho a todos, passo a palavra para a presidente, professora Beatriz, para a condução, e desejo uma excelente apresentação, professor Vicente, estamos todos aqui honrados por esse momento da sua carreira. Parabéns, boa tarde. Obrigada, professor Gosto. Boa tarde a todos, a todas, é um prazer tê-los aqui com a gente. Hoje é um momento importante na vida do Vicente, é todo o coroamento de uma trajetória de vida, uma trajetória de vida muito bonita, que ele escreveu no seu memorial, com toda a sua trajetória pessoal e acadêmica. E eu vou iniciar agora, dando boas-vindas a todos vocês, apresentando, então, os membros da banca, que fazem parte da banca. E a nossa dinâmica vai ser a seguinte, o professor Vicente apresenta, ele tem até 40 minutos para apresentar a sua trajetória, depois a gente passa a avaliação dos professores, a professora Maria do Céu de Lima, a primeira, o segundo, o professor Jânio Laurentino Gomes, e, por último, o professor Espirito Maia Lima. Depois da fala deles, e eu também vou falar um pouco, mas a minha fala é muito menor, a gente dá uma paradinha, cinco minutos, vai tomar uma água, tomar um café, e voltamos para as questões que serão feitas ao professor Vicente. Depois nós saímos, depois da avaliação, da apresentação e da avaliação, nós saímos cinco minutos para conversarmos sobre a avaliação e voltamos para dar o parecer, está certo? Bom, eu vou apresentar, então, o professor Expedito Maia Lima, é docente, é professor titular da Universidade Estadual do Oeste da Bahia, fez graduação no Ceará, mestrado em agronomia também no Ceará, e doutorado na Universidade Federal de Sergipe. A professora Maria do Céu de Lima é nossa ex-aluna, fez graduação na Universidade Federal de Uberlândia, colega de sala do professor Vicente, uma pessoa muito querida, é professora desde 1996 na Universidade Federal da Bahia, na Universidade Federal do Ceará, fez graduação na UF, mestrado e doutorado na Universidade de São Paulo na geografia. O professor Jânio Laurentino Gomes também é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, fez bacharelado e mestrado, licenciatura bacharelado e mestrado na Universidade Federal da Bahia, doutorado na Unesco do Presidente Prudente e pós-doutorado na Universidade do Porto. Muito obrigada por estarem aqui, é um prazer muito grande recebê-lo, mesmo que de forma remota, poderíamos ter feito de outra maneira, mas é o que estamos vivendo agora. Então, temos que aproveitar esse momento, agradecer a presença de todos, agradecer a organização do professor Bosco, diretor desse instituto. Eu esqueci de falar de mim, eu também sou professora da Universidade Federal de Uberlândia, estou na instituição há 46 anos e também fui professora dos dois, tanto do Vicente como da professora Maria do Céu. Então, agora eu vou passar a palavra ao professor Vicente, para que ele possa... Ah, não, antes disso, eu vou... Desculpem, eu vou apresentar o parecer, antes de passar a palavra a ele, eu vou apresentar o parecer, porque nós passamos por duas etapas para a chegada do final da carreira. Nós passamos primeiro por uma avaliação interna do instituto, de uma comissão específica para isso, e depois é a banca que vai fazer, então, a avaliação do memorial. Gente, eu acho que é o nervoso, Vicente, minha senha só sai errada. Muito. Então, essa comissão, eu não vou ler a ata toda, que é uma ata grande, eu vou ler só o parecer da comissão, que nós passamos, então, do último estágio de associado 4, temos que cumprir um intertício de dois anos, e depois passa por um parecer e depois vem para essa atividade. Então, o parecer é o seguinte, considerando a análise do relatório de atividades, dos documentos que contam no processo, o professor, doutor Vicente de Paulo da Silva, desenvolveu atividades comprovadas de ensino, extensão e gestão, com pontuação e desempenho satisfatórios, de acordo com as exigências desta universidade, como requisito parcial que cabe a esta comissão interna avaliar para a promoção para a classe E titular da carreira do magistério superior, como disposto na resolução 3 de 2017 do Conselho Diretor, um dia da Universidade Federal de Berlândia. Desta forma, somos de parecer favoráveis à aprovação do relatório de atividades do professor doutor Vicente de Paulo da Silva, para a promoção do nível 4 da classe D associado, para a classe E titular na carreira do magistério superior. Com a recomendação para que o docente contemple a atividade de pesquisa em seu plano de trabalho para os próximos períodos. Salvo o melhor juízo, a consideração superior é este nosso parecer. Berlândia, 25 de agosto de 2021. Professor doutor Sérgio Luiz Miranda, presidente. Professora doutora Cláudia Carvalho Gomes. Professora doutora Larissa Marcos Bavosa de Araújo. Professora doutora Luziane Santos Ribeiro. Então, Vicente, a palavra agora é sua. Você já passou por essa fase, todo mundo sabe. Agora a palavra é sua. Boa sorte. Muito obrigado, Beatriz. Obrigado, professor Boskli, por sua presença, por suas palavras também. Obrigada, professora Maria do Céu, professor Expedito, professor Jânio. Eu vou ter que tentar falar de uma forma bastante rápida, mais rápido do que aquilo que eu sou capaz, na verdade, porque 40 minutos eu gostaria de poder falar bastante coisas que eu coloquei no meu relatório. entretanto, com esse tempo, a gente acaba selecionando aquilo que considera mais importante. Então, desse modo, eu vou direto para o compartilhamento da minha tela, em que eu vou estar apresentando o meu memoriam. Tá? Ok? Conseguem vê-lo? Sim. Bom, ok. Esse é o memorial para professor titular. Eu intitulei meu memorial de Caminhada no Chão da Vida, da cidade submersa à docência na Universidade Federal de Uberlândia. O que eu quis dizer com da cidade submersa é porque eu sou de Nova Ponte e creio que seja do conhecimento de todos que a cidade de Nova Ponte foi inundada para a formação do reservatório da barragem, que leva também o nome da cidade. Então, vou expor aqui um pouco da minha vida pessoal, antes de entrar na vida profissional. Fiz uma opção em que vou fazer uma... mostrar um pouco algumas imagens de uma vida bastante simples, né? Da criança, do jovem Vicente, na cidade de Nova Ponte, apesar de estar, inclusive, ciente dos riscos, né? De ser considerado, talvez, aí, saudosista, apelativo, sensacionalista. De antemão, antes que isso possa parecer, eu gostaria de dizer que a opção por mostrar a minha vida, um pouco da minha vida pessoal e da humildade que foi a minha vida na cidade de Nova Ponte, o que eu quero como objetivo, apresentando esse memorial, é mostrar o que a educação, o que a geografia pôde fazer, transformando a minha vida. Então, daquela vida humilde de Nova Ponte, com certeza, claro, que eu ainda me considero uma pessoa humilde, uma pessoa simples, mas vamos estar mostrando onde foi que a geografia me levou. Eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aqui, sempre a Deus, ser supremo, a quem eu atribuo para mim, em todo sentido da minha vida, e dessas, do que eu chamo, das minhas vitórias no chão da vida. Quero agradecer ao Felipe e a Tainara, que são os meus filhos, que eu estava comentando um pouco antes de começarmos, que esse trabalho foi construído a seis mãos, porque Felipe e Tainara se empenharam tanto, que eu pude estar apresentando hoje um trabalho que eu considero que ficou agradável estar apresentando. E a honra de ter esses dois como filhos, só eles saberão dizer o quanto isso, para mim, é significativo. Quero agradecer a toda a minha família e meus amigos, e a todas as pessoas que, de alguma forma, tiveram um papel importante na minha vida. Eu quero agradecer à comissão avaliadora, professora Beatriz Ribeiro Soares, da UFU. Eu disse à professora Beatriz, quando do convite, que faltava isso, no meu currículo, na minha história, faltava a Beatriz como membro de uma comissão avaliadora, que quase foi no doutorado, mas foi agora nessa promoção na carreira. Agradecer à professora Maria do Céu de Lima, da Universidade Federal do Ceará, também uma pessoa competente, uma pessoa que eu tenho, por quem eu tenho muito carinho. Eu quero agradecer ao professor Expedito Maia, da UESB, com quem tive a oportunidade de trabalhar com ele, e uma pessoa da responsabilidade que apresenta ao professor Expedito Maia, ou, para nós, na UESB, o Maia Lima, para mim é uma honra tê-lo em minha banca. Agradecer ao professor Jânio também, o jovem Jânio. É muito bom a gente que está aí chegando na terceirona e ter uma pessoa tão jovem quanto o Jânio, que, jovem, também, responsável, competente no que faz. Muito obrigado a vocês. Na construção do meu memorial, eu uso uma primeira parte em que eu chamo de autorretrato. Esse autorretrato sou eu falando de mim, e daí a pouco, um pouco à frente, eu vou estar apresentando o retrato falado, que foi uma coisa que eu criei no memorial, que foi pedir para as pessoas, a quem pudesse escrever alguma coisa de como você descreve o Vicente, o professor Vicente, e eu recebi isso, esse retorno das pessoas, e vou estar apresentando como retrato falado. Então, no autorretrato, eu começo com essa foto, que é o registro mais antigo que eu tenho da minha infância. E essa foto, ela é reveladora, porque aqui ela mostra como eram simples as pessoas, as crianças da minha época. Nesse momento aqui, eu devia estar com os meus oito, nove anos. Vocês podem ver que a maioria das crianças estão de pés no chão, as camisas que quase não fecham. Então, esse era um momento muito agradável para nós. Infelizmente, creio que metade das pessoas que estão nessa foto já faleceram. Mas, para nós, é uma lembrança linda que fica em nossa memória. Bom, 1962 é o meu ano, é o ano que eu nasci. Nasci, nasceu o Vicente, essa é uma história muito, muito ímpar, porque foi na cidade de Nova Ponte, a cidade que está submersa, filho de Vicente Júlio da Silva e Emiliana Borges da Silva. É muito bom poder falar sobre isso, porque a minha mãe, hoje, próximo de completar 90 anos de idade, ela conta para a gente com uma riqueza de detalhes, como foi que conheceu o Vicente nos anos 50. Creio que entre 53 e 54. Então, ela conta, como sempre contou, até hoje, mesmo com a memória um pouco comprometida, ela ainda consegue contar para a gente a riqueza de detalhes. O fato é que eles se casaram na década de 50 e estavam com quatro filhos quando meu pai teve um problema de saúde e naquela época ou levavam as pessoas para Uberaba ou para a cidade de patrocínio. Meu pai foi para a cidade de patrocínio e o médico deu um diagnóstico um tanto doloroso para a minha mãe, porque ele disse que meu pai poderia viver um mês, seis meses ou, no máximo, um ano, porque ele foi acometido pela doença de Chagas e, infelizmente, não teria mais o que fazer por ele. Entretanto, nesse tempo, eles voltaram à Nova Ponte, parecia levar uma vida normal e foi nesse período que minha mãe, então, engravidou de mais um filho, que seria, então, o Vicente. O nome, a história do nome ser o mesmo nome do meu pai tem toda uma história que eu conto lá no meu memorial. Eu nasci em novembro, dia 3 de novembro, e em maio de 1963, infelizmente, se concretizou o diagnóstico do médico. Meu pai faleceu quando eu tinha apenas seis meses. E esse é um começo de vida humilde, de muita necessidade, mas que nos orgulhamos de contar sobre essa vida. Então, a humildade daquele tempo me faz recordar que 1968 foi, talvez, um dos piores momentos da minha vida, um dos momentos de maior necessidade, o que me faz pensar que 1968 é, para mim, com apenas seis anos de idade, esse momento mais difícil que tenha me ocorrido para uma criança de apenas seis anos. E quando eu digo de muita necessidade, eu represento isso com as casas em que eu morei. de 1963, quando meu pai faleceu, eu passei a viver com a minha avó nessa casa. Essa foi a casa que eu vivi de 1963 até 1975, quando passei, então, a morar com minha mãe mesmo numa casinha, talvez, um pouco pior, mais velha, mais humilde, que a que eu morava com minha avó. Bom, se tem um ditado popular que diz que nada é tão ruim que não possa piorar, eu faço uma inversão nesse ditado, dizendo que nada é tão ruim que não possa melhorar. E que melhorar significa a gente que vai atrás, que vai à luta, e a gente consegue. De 1975 a 80, eu morei nessa segunda casa, e em 1980 nós tivemos aí como uma doação do prefeito da cidade que construiu para minha mãe essa outra casa, que eu morei até 1984, quando me mudei para Uberlândia. Bom, quero falar do retrato falado. Eu pedi para as pessoas que pudessem falar um pouquinho o que você pode falar sobre Vicente, sobre o professor Vicente, o parente Vicente, o amigo, e recebi, olha, os retornos que consegui. Não vou falar de um a um, mas está no meu memorial registrado. Essas são as pessoas que puderam escrever um pouquinho para mim. Queria aqui só registrar o último nome da Andréxia Sampaio, que é uma colega de Vitória da Conquista, que quando eu solicitei isso dela, ela fez outro trabalho. Além de enviar para mim esse depoimento, ela mandou também para outros colegas e ex-alunos para que pudessem também me encaminhar. A minha vida estudantil. Eu comecei estudando na Escola Estadual São Miguel, de 72 a 76. Reparem que em 72, eu já estava no ano que eu completaria 10 anos. Foi o ano que eu cheguei na escola. E essa é a foto que eu consegui da Escola São Miguel. Lembro exatamente o que foi estudar nessa sala de aula aqui. Depois estudei nessa e uma outra que tem atrás dessa. Essa aqui foi a primeira sala de aula que eu estudei lá na Escola São Miguel. e a última, desse lado aqui, foi nessa sala. Gostaria só de destacar um momento difícil. Foi na quarta série que também fiz aqui nessa sala, nessa escola, nessa sala, quando eu estava ficando um pouco perdido de rumos, de objetivos, e faltava muito a aula e nesse momento eu tive um impacto. Foi uma reprovação a única da minha vida, mas que não significou uma derrota, pelo contrário, significou um grande empurrão, porque a partir daí eu próprio estabeleci meus objetivos, sempre querendo ser um bom aluno, um aluno de destaque, e creio que eu tenha conseguido isso. posso me lembrar das professoras, todas as minhas professoras da Escola São Miguel, é uma lembrança que o tempo passa e elas permanecem. Excelentes professoras. A Escola Estadual Josias Pinto, de 77 a 93, quando eu, onde eu estudei de quinta a oitava série todo o ensino médio. Aqui na Escola Estadual Josias Pinto, eu gostaria de destacar os nomes do professor Djalma Alvarenga e de sua esposa, professora Idelma Arduini, que foram meus professores, foram meus amigos, foram meus incentivadores, porque sempre me incentivaram e esses nomes, os dois já falecidos, esses nomes, eu carrego na minha memória para sempre. Então, eles tinham que estar no meu memorial. Bom, nessa caminhada no chão da escola, eu vou falar de trabalho porque eu trabalhei na Fazenda Cachuana, Cerâmica São Miguel, Cainde e Planac, enquanto estudava. Porém, na Fazenda Cachuana, Cainde e Planac, era trabalho de boia fria só em período de férias escolares. Então, trabalhava um mês, voltava para a escola. Nas férias seguintes, trabalhava novamente. Queria destacar aqui, a primeira vez que trabalhei como boia fria, na colheta de café, com meia hora de trabalho, eu mostrei minhas mãos para a minha irmã, que trabalhávamos juntos. Simplesmente, não tinha pele nas mãos. De passar nas varas de café para colher o fruto, a pele da mão arrancou, machucou todo, estava em sangue. E minha irmã tirou as meias do pé e me deu para colocar nas mãos. E eu comecei a colher café só com as pontas dos dedos. E aí, era muito difícil, porque ganhava por produtividade. Eu produzia muito pouco. E também, Cainde e Planac, Cerâmica São Miguel, eu trabalhei fixo. Quando eu passei para a oitava série, eu passei a estudar à noite, então, comecei a trabalhar durante o dia. Mesmo assim, comecei, num certo momento, a estudar à noite, até 11 horas, saía do trabalho, chegava em casa, colocava a roupa do trabalho, que era uma roupa suja, de óleo, óleo graxa e óleo, e ia trabalhar. Trabalhava a noite toda, até as 8 horas da manhã, e depois é que ia para casa, dormir, descansar, para voltar à escola à noite e trabalhar à noite também. Foram 5 anos nesse trabalho, e 5 anos em um trabalho sem carteira assinada, sem receber um mês sequer de férias, nem gozar férias, e nem receber por elas. Foram 5 anos de contribuição previdenciária que não existiu, e, lógico, isso afetou também no meu tempo de trabalho final. Como boia fria, eu trabalhei mesmo depois que estava aqui já estudando na Universidade Federal de Uberlândia, período de férias, eu voltava à Nova Ponte para trabalhar como boia fria, porque naquele momento o desemprego em Uberlândia era muito alto, eu não conseguia emprego, e voltava lá em período de férias para não trancar o semestre seguinte. E conseguia, com a ajuda de minha mãe e minha irmã, também com salário de boias frias, conseguia me manter o semestre seguinte aqui. A minha vida acadêmica começa, então, em 84, eu terminei em 83 o segundo grau, em Nova Ponte, em janeiro de 84, eu fiz o vestibular em Uberlândia, e passei para o curso de estudos sociais. foi o último ano do curso de estudos sociais, então, eu também posso dizer, eu fui da primeira turma do curso de geografia na UFO, porque eu pude migrar do estudos sociais para geografia. Aqui tem toda uma história, professores inesquecíveis, professores como a Beatriz, que hoje é colega, professora Marlene, professor Adriano, professor Falcão, foram meus colegas, professor Samuel, professor Roberto Rosa, creio que esqueço algum, com certeza, mas foram meus professores e vieram a ser meus colegas depois que voltei como profissional. Aqui, algumas fotos de 1988 da nossa formatura. A primeira foto é do nosso convite, e as demais, a nossa colação de grau, nossa formatura. Aqui tem pessoas, para mim, também importantíssimas, como aqui a minha velha avó, que ainda estava com a gente nesse período. Aqui a minha mãe, também aqui minha avó, minha mãe, minha irmã, e também a minha esposa, aquela que depois nós teríamos nossos dois filhos, Felipe e Tainara. tem aqui o professor Adriano e o professor Irineu, pessoas muito queridas nessa minha caminhada. Na minha vida acadêmica, conta também, eu fiz uma opção metodológica que às vezes dá a impressão de que eu vou e volto um pouco, mas como eu não fiz a opção por um trabalho cronológico, por isso vai dar essa impressão de ir e voltar. eu estou aqui agora, 1993 a 95, eu fui para o mestrado na Universidade de São Paulo, quando eu já estava trabalhando como docente na Universidade Estatual do Oeste da Bahia, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, fazer o mestrado na USP teve todo um significado na minha vida. fiz com bolsa e era um período que a gente tinha um tempo maior, eu fiz nesse período porque estava dentro do prazo, foi a chance de conhecer professores que usávamos como referência em nossas aulas, como o professor Ariovaldo Umbellino de Oliveira, que eu tive a oportunidade de ser seu aluno, a professora Regina Sader, professor Gil Sodero, professor Milton Santos, José William Bezentini, professora Palheta, são alguns dos nomes, professor Odete Seabra, que Dieter, que Ana Fani, são alguns dos nomes que eu pude ver, ouvir em eventos enquanto estava lá. Isso foi muito rico para mim. O meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2000 a 2004, essa foi a imagem que eu consegui da UFRJ, mas foi um outro momento em que ser aluno do professor Roberto Lobato Correia, da professora Berta Coifman Becker, para mim, só isso já é muito importante na passagem pelo doutorado. Mas também a professora Lia Osório Machado, a minha professora orientadora Ana Dal, são nomes também que são muito importantes nessa minha trajetória pelo doutorado. Infelizmente, eu tenho que passar muito rápido, não dá para expor tudo que eu gostaria. Um sonho adiado. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2019 uma das pessoas mais maravilhosas que eu posso dizer desse meio acadêmico-científico, que é a professora Cláudia Natenson, da Universidade de Buenos Aires, na Argentina, e que com ela eu estava programando para que em 2021 eu pudesse estar fazendo o meu pós-doutorado. e a pandemia, infelizmente, adiou esse plano. Digo adiou por quê? Porque é uma coisa que eu pretendo ainda realizar. É o pós-doutorado e, se possível, ainda com a professora Cláudia Natenson. Para isso, eu já estou aprendendo espanhol, já estou fazendo o idioma para poder ter mais facilidade nesse contato. Além disso, a pandemia também adiou uma atividade da professora Cláudia Natenson comigo aqui em Uberlândia pelo programa de internacionalização da universidade. Ela viria entre maio, abril, maio, ela viria ficar um tempo aqui e, em setembro, outubro de 2020, eu também iria passar 15 dias com ela na Argentina e, para esse ano, o pós-doutorado. Infelizmente, adiamos. só adiamos esse sonho. Caminhada no chão da profissão, a docência no ensino superior, essa história começa em 1990 na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, onde eu fiquei de 1990 até 2005. E, reparem que, nesse período, enquanto trabalhava lá, eu fiz o mestrado e o doutorado. E, também, de 2005 aos dias atuais, eu estou na Universidade Federal de Uberlândia. Essas duas instituições, para mim, serão sempre aquelas que me acolheram. A imagem que eu mostro aqui da UESB, ela é mais recente, mas, quando eu atuei lá, essa universidade, ela estava três quilômetros fora do perímetro urbano. E, agora, já a urbanização chegou até a universidade. Então, atuei lá. Trabalhar na UESB são só lembranças fantásticas que eu tenho e, nossa, eu passaria um dia contando tudo do que eu vivi naquela instituição. Mas, não é diferente, também, aqui na UFO, que são momentos fantásticos são momentos de, às vezes, de desentendimentos, de, porque tudo isso faz parte, conflitos fazem parte. E, em todos os lugares, nós vivemos isso. Então, foram essas duas universidades. O que eu fiz na docência do ensino superior? Essa é a parte mais específica, agora, do meu relatório. Bom, na universidade, nós somos, eu acredito que nós, professores, somos vítimas de uma crença de que professor somente dá aula. Não, professor não somente dá aula. E isso, eu vou estar mostrando o quanto de outras atividades que nós fazemos. Mas, as atividades de sala de aula são o nosso grande momento numa universidade. E aí, eu gostaria de falar um pouco, rapidamente, também, sobre a minha, como eu vejo as atividades de ensino, como é o meu trabalho na graduação. Eu baseio nos ensinamentos do Edgar Morin, que, para mim, é um dos, das referências atuais que todo estudante deveria conhecer, deveria ler. Edgar Morin, para quem a educação, que ele chama educação do futuro, que eu digo, a educação do futuro é agora, ele diz que nós devemos ensinar os estudantes a identidade terrena, a identidade e a compreensão humana e a complexidade. Além da complexidade, ensinar os estudantes a enfrentar as incertezas. E eu me baseio, sim, nesse ensinamento do Edgar Morin, porque é assim que eu planejo as minhas aulas. E também, a filosofia de Sócrates, que diz, conhece-te a ti mesmo, que nós vamos encontrar, inclusive, no oráculo de Delfos, essa máxima, conhece-te a ti mesmo, é o que eu tento, busco, fazer com os meus estudantes. Que eles conheçam a si próprios, porque, se nós não podemos mudar o outro, a gente pode mudar a si próprio e entender e fazer as coisas serem diferentes. Nessa caminhada pela graduação, essas são as disciplinas que eu ministrei na UESB, infelizmente, não consegui comprovar todas, por conta também do trabalho remoto que eles estão fazendo, são diários antigos, e conseguiram recuperar alguma coisa para fins de comprovação, mas nem tudo. Mas eu coloquei aqui, geografia regional, regionalização, regional 1, regional 3, América Latina, países centrais, países periféricos, África, Europa e União Soviética, Anglo-América, geografia da população e geografia agrária. Foram disciplinas que eu ensinei lá. Na UFO, de 2005 em diante, eu trabalhei em 2005 com o currículo que estava finalizando, Iniciação, Pesquisa Geográfica e Regionalização do Espaço Mundial 2. E depois, no currículo novo, que também já foi alterado agora recentemente, eu passei a trabalhar com as disciplinas de estágio supervisionado, que é dividida em 1, 2, 3 e 4, Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental, Anos Finais do Ensino Fundamental, Ensino Médio e o estágio supervisionado 4, em que a gente busca desenvolver um trabalho de pesquisa com os alunos. Além disso, trabalho com a disciplina de metodologia para o ensino de geografia, também com do currículo que nós já mudamos o currículo anterior, o PIP, Projeto Integrado de Pesquisa e Prática Pedagógica, também trabalhei com ele em outros momentos, mas também trabalhamos com trabalho final de graduação, hoje, de TCC, orientação de monografia, trabalhei a orientação 2, 3 e 4. Esses são os períodos que eu ensinei essas disciplinas. Bom, atividades de pós-graduação. Na UESB, não tínhamos pós-graduação naquele momento, eu só vim fazer isso na UFU, mas lá nós tivemos ainda uma pós-graduação Lato Senso, em que eu dei uma disciplina Espaço e Territorialidade 4, e também Lato Senso, na UFU, eu trabalhei com categorias de análise da geografia no contexto dos anos iniciais do ensino fundamental e seminários de pesquisa 1. E, a nível de mestrado e doutorado, a minha disciplina era Efeitos Socioespaciais de Grandes Projetos, Trabalhei de 2010 até 2018, sempre no primeiro semestre, e no currículo novo, também, ainda após, eu mudei, alterei o nome da minha disciplina para Territórios em Risco, Efeitos da Apropriação do Espaço por Grandes Empreendimentos, exatamente porque passamos a, também, discutir a temática dos riscos na minha linha de pesquisa. Bom, atividades de pesquisa. Essa é uma das atividades que são, para mim, é uma coisa muito importante e, apesar de ter sido colocado no meu último relatório, que eu devo prever o trabalho com pesquisa, eu, infelizmente, não tinha informado a comissão, acho que nem era o caso, de que eu estou com um projeto de pesquisa aprovado, demanda universal da FAPEMIG, do edital de 2018, mas, por corte de verbas, ainda estamos na expectativa de que vai sair, porque o que me informaram é que vai sair, porém, eu acabei ficando o último ano, os dois últimos anos, sem atuar diretamente com pesquisa, mas, ao todo, trabalhei, atuei como membro de dois projetos de pesquisa e coordenador pesquisador em nove projetos, todos eles com financiamento, FAPEMIG, CAPES, FINATEC e mesmo financiamento interno da Universidade Federal de Uberlândia. Esse é um momento para nós, ímpar, porque produzimos aquela linha de trabalho nosso e o nosso conhecimento aumenta muito quando desenvolvemos essas atividades. Bom, outra linha de frente que eu também tenho atuado agora mais na UFU do que na UESB são as atividades de extensão. Eu tirei essa frase que deveria estar entre aspas que eu tirei do documento da Universidade de Uberlândia. A universidade se fundamenta em três pilares, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, é interessante que nós façamos, atuemos nas três linhas. E trabalhei, atuei até aqui, tenho e estou atuando no momento em, como membro de sete projetos de extensão, sendo três na UESB e quatro na UFU. E como coordenador de extensão em seis projetos na UFU. então, para mim, a extensão e agora que nós estamos criando a coordenação de extensão na UFU, eu creio que essa é uma atividade que vai dar um salto excelente para frente, que nós vamos ter ainda mais apoio, não que nós não tivéssemos, nós sempre tivemos apoio da direção no Instituto, das coordenações de pós, mas agora criando a coordenação de extensão, eu tenho a impressão que nós só temos a ganhar nessa atividade. Atividades de orientação, esse é outro momento que eu considero ímpar no nosso trabalho, porque à medida que nós orientamos, eu penso assim, que à medida que nós orientamos, nós aprendemos, né, e quem está também sendo orientado, leva um pouco da gente, do nosso trabalho, né, para frente. Então, monitoria, eu orientei pouco em função até mesmo do caráter das minhas disciplinas, das disciplinas que eu ministro, eu quase não preciso de monitoria, orientei dois alunos de monitoria, mas graduação, orientei 21, ao todo, sendo nove na UESB e doze na UFU, iniciação científica, 15, todos na UFU, especialização, seis, um na UESB e cinco na UFU, mestrado, já dez na UFU, doutorado, sete, todos na UFU, e tem um em andamento, e também pós-doutorado, orientei um até agora. PIBID, foram 68 alunos que eu orientei, um total de 130, infelizmente, não dá para falar de cada atividade, estou passando aqui só números, sabendo que não, números só, não dão conta, né, disso. Participação em evento, uma coisa muito importante para nós do ensino superior, que é a participação em evento, lógico que os demais também, não é só do ensino superior, mas nós trazemos isso como um grande momento da nossa profissão, porque eu gostaria de dizer aqui que, às vezes, essa parte da nossa vida profissional, ela se mistura também um pouco, né, com a nossa vida pessoal. O que eu quero dizer com isso? Tem eventos que nós temos chance de conhecer outros lugares e outras pessoas, e isso é válido para a nossa vida profissional, mas extremamente importante para a nossa vida pessoal, porque se hoje eu posso falar na professora Cláudia Nathensum, com o carinho que eu falo, professora Carmen, de Portugal, professor Luciano Lourenço, professora Fátima Vélez, se eu falo nesses nomes com muito carinho, tudo isso se deve ao nosso envolvimento em atividades de evento. Lógico que há outros nomes nesse momento não vêm todos, mas esses eu falo sim com muito carinho. É a chance também de dialogar com esses profissionais que estejam trabalhando com temática que nos atrai. Então, eu ao todo participei de 43 eventos a nível local, regional, nacional e internacional. Gostaria de destacar o 5º Congresso Brasileiro de Geógrafos em Curitiba em 94, que além do próprio evento foi um momento em que o Brasil foi campeão brasileiro e que nós depois do evento saímos para comemorar no bairro Santa Felicidade com pizza e vinho. Então, é onde as coisas fazem, se convergem o pessoal com o profissional. o 11º Encontro Nacional de Geógrafos em Vitória da Conquista, trabalhar com o professor Antônio Tomás Júnior, a professora Gaetana, que para Vitória da Conquista é um nome que com certeza todas as pessoas conhecem e todas as pessoas têm um carinho especial. Trabalhar com Gaetana como colega e na organização desse evento foi um momento ímpar e até mesmo organizar um evento como o Encontro Nacional de Geógrafos numa cidade do interior da Bahia e que nós ouvimos tanta coisa dos geógrafos do Brasil ou geógrafos brasileiros ligando para saber como é Vitória da Conquista. Vitória da Conquista tem água? Vitória da Conquista desse avião? Estávamos no interior e conseguimos realizar um evento que com certeza ficou na memória da AGD. e para nossa surpresa pegamos os geógrafos também de surpresa ou seja Vitória da Conquista é uma cidade que está numa altitude que chega às vezes a mais de mil metros as pessoas foram para lá acreditando estamos indo para a Bahia sol e festa era um período mês de julho de muito frio Vitória da Conquista é muito fria há uma boa parte do ano e esse período então nós tivemos que fazer campanha para acolher as pessoas que foram totalmente destreparadas para o frio creio que hoje talvez a internet não deixe que isso aconteça assim mais né espero também aqui eu destaco o 16º encontro nacional de geógrafos em Porto Alegre o 3º congresso internacional 1º simpósio ibero-americano o 8º encontro nacional de riscos em Guimarães Portugal esse foi o meu momento de falar agora pisei em terras estrangeiras então esse evento para mim acrescentou tanto na minha vida profissional mas acrescentou tanto na minha vida pessoal que ele vai ficar sempre na minha memória e também o 3º simpósio ibero-afro-americano de riscos que nós realizamos aqui em Uberlândia em 2019 para nós foi um momento ímpar do nosso trabalho atuar como presidente da comissão organizadora desse evento foi uma responsabilidade que nós estávamos em plena fase em que o governo federal cortava a verba das universidades a Universidade Federal de Uberlândia teve um corte dramático nas verbas entretanto o reitor da Universidade professor Valder junto com pró-reitores da sua gestão eles empenharam ao ponto de dizer o evento vai acontecer com todo corte de verba que nós tivemos nós vamos ver toda a possibilidade de contribuir para a realização desse evento e realizou fizemos um evento que para nós ficou na história e esse é um momento para agradecer a gestão da universidade assim como ao diretor então diretor do instituto professor Roberto Rosa e a então coordenadora da pós professora Marlene Colessanti que também contribuíram sobremaneira conosco para a realização do evento no pessoal esse a participação no evento no evento de Portugal 2014 representou para mim isso a chance de estar em Fátima no santuário de Fátima que era uma coisa de criança uma criança que teve princípios religiosos ou melhor tem mas que quando criança tinha e ainda tem princípios sim religiosos não digo que sou católico hoje porém essa essa crença esse apego né também ele não há como a gente dizer não enchei de ser não gosto mais permanece e eu tinha esse sonho e foi então a minha oportunidade de conhecer o santuário de Fátima e aqui mais dois símbolos né desse mundo global a Torre Eiffel e também o Arco do Triunfo que eu pude visitar nesse período e a foto à esquerda que eu numa montanha de neve na na cidade-estado de Andorra La Vieja também foi um momento de vivência de um geógrafo de um professor né de um pesquisador de um apaixonado pela geografia então esse foi o momento e aqui também gostaria de mostrar a Igreja da Sagrada Família em Barcelona outro momento de muita importância no eu diria na minha participação no evento em 2014 e essa série de fotos que tem aqui do lado foi exatamente no dia do meu aniversário dia 3 de novembro de 2014 eu realizei um grande sonho de estar no Palácio de Versalhes né nos arredores de Paris e pude comemorar com mais três amigos nesse dia o meu aniversário nesses imensos jardins do Palácio de Versalhes isso é pra ficar na memória né então tinha que estar no meu memorial a produção intelectual a minha produção intelectual ela foi bem tímida enquanto o ESB né enquanto eu atuava eu dava aulas mais aulas do que atuava em outras frentes mas era uma universidade nova que estava crescendo e que hoje inclusive o curso de geografia depois que eu saí implantou aí pós-graduação a nível de mestrado já tive a oportunidade de acompanhar algumas defesas o curso só cresceu mas enquanto eu estava lá eu era mais voltado pra dar aulas mas na minha produção intelectual principalmente depois que vim pra Uberlândia eu conto com artigos em periódicos nacionais e internacionais 39 resenhas e notícias em revista internacional 3 anais de evento 42 livro sei que também está pouca minha participação nessa frente mas pude organizar atuar na organização de dois livros e capítulos de livros individual e também em parceria eu tenho 10 atividades técnicas de bancas olha um momento também de grande importância pra nós no ensino superior monografia de graduação 32 monografia de especialização 10 bancas dissertação de mestrado 16 teses de doutorado 19 projeto de mestrado 3 exame de qualificação de mestrado 14 qualificação de doutorado 13 bancas de concurso público seleção pública ou processo seletivo 13 outras atividades técnicas como participação em palestras mesa redonda curso e minicursos um total de 35 e pra quem acha que ainda é pouco que nós só fazemos isso eu tenho aqui eu coloquei outras atividades designadas por meio de portaria além daquilo que a gente coloca nos nossos planos de de planos de trabalho nós recebemos designação de atividade por meio de portaria e eu pude contar aí 37 como parecerista membro de comissões designado aí por portaria 37 atividades atividades de gestão também é uma coisa que por opção minha eu não assumi muito não assim diretamente mas pude assumir como vice vice-direção vice-direção de colegiado também de direção né de de unidade porém há uma atividade que eu gostaria de destacar foi quando eu atuei como gerente acadêmico na UESB Universidade Estadual do Oeste da Bahia em 99 esse foi um momento ímpar pra mim como experiência do ensino superior porque eu tinha contato com todos os cursos dos três campi Vitória da Conquista Jequié e Tapetinga e esse foi um momento de grande crescimento profissional e como eu sempre digo também pessoal aqui um pouco das atividades que eu atuei não vou falar todas mas como membro de conselho conselho do instituto membro do colegiado de graduação colegiado da pós-graduação vice-coordenador de colegiado tanto na UESB como aqui na 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 UFU como não é um cargo não existe o vice a figura do vice mas como substituto legal né do coordenador estou caminhando para o final atividades editoriais é outra outra frente que nós participamos como emitir parecer parecer ad hoc ser editor de periódico membro de comissão científica de periódicos científicos nacionais e internacionais esse é um outro grande momento e eu gostaria de destacar aqui como periódicos a revista praxis educacional revista de ensino de geografia revista ambiente sociedade geoambiente online sociedade natureza caminhos de geografia todas aqui são revistas brasileiras e a revista território revista internacional de riscos atividades de representação eu fui convidado para ser membro titular da câmara técnica de segurança de barragens do conselho nacional de recursos hídricos em brasília indicado pelo fórum nacional da sociedade civil esse é um trabalho que eu tenho muito gosto em participar e também fui sou membro representante titular na câmara técnica de segurança de barragens no comitê de bacia hidrográfica do rio das velhas homenagem eu recebi uma homenagem em 2006 prestada pela câmara municipal de nova ponte de acordo com o decreto legislativo 1 de 2006 que me concedeu o título de cidadão benemérito de nova ponte e aí eu tenho a honra assim de mostrar essa foto que eu recebi considerações finais bom é uma longa caminhada para quem está aí com seus 58 anos prestes a completar 59 daqui a pouco estou na terceirona mas é um grande prazer é uma longa caminhada e que entre o ESB e o UFO eu simplesmente fui transformado pela educação eu fui transformado pela geografia digo que não estou no final da carreira há muito mais a fazer a ser realizado ainda a partir daqui sobre o número de fotografias eu já alertei que eu usei um número considerável no meu memorial mas porque considero que elas são texto elas falam por si os relatos de momentos difíceis como a vida humilde na cidade velha de nova ponte também foram feitos seguindo esse intuito que era mostrar o quanto eu me transformei pela geografia após esse memorial eu posso dizer que a universidade e a docência me transformaram posso acreditar que por meio do meu trabalho eu também consegui transformar um pouco a realidade a minha foi muito e consegui ajudar alguns a também mudarem a sua realidade no conjunto dessas atividades eu avalio que sempre dediquei exclusivamente ao trabalho docente sempre fui dedicação exclusiva e que posso contar com positivo o saldo entre o que eu realizei ao longo dessa trajetória e aquilo que eu não consegui realizar em 31 anos de docência entre as duas instituições e quero dizer a todos não sei se tenho pessoas participando me acompanhando pelo pelo youtube mas se tem e principalmente se são estudantes né que os desafios são muitos mas igualmente expressivas são as nossas possibilidades e as nossas alternativas para o desenvolvimento da docência apesar de todos os percalços que nós enfrentamos para fechar essa etapa e ilustrar o que vislumbramos em termos de continuidade na empreitada eu finalizo aqui com um trecho da canção de Ivan Lins que diz desesperar jamais aprendemos muito nesses anos afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo nada de correr da raia nada de morrer na praia nada 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 de esquecer no balanço de perdas e danos já tivemos muitos desenganos já tivemos muito que chorar mas acho agora acho que chegou a hora de fazer valer o ditado popular desesperar jamais aprendemos muito nesses anos afinal de contas não tem cabimento entregar o jogo no primeiro momento acho linda essa fase essa 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 canção né que é pra gente uma lição e aqui é meu né considerando a docência eu digo desesperar jamais desistir jamais ou muito menos entendo que os desafios postos pela docência fazem parte do caminho de quem encara essa profissão com responsabilidade e a clareza de que dela depende a transformação da sociedade por isso meu trabalho na formação inicial de professor se constitui uma postura ideológica de quem acredita na mudança e nunca se dá por vencido por qualquer atitude de governos que tentam minar a cada a capacidade nossa de nós professores de criar mentes críticas naqueles que virão a ser professores e portanto multiplicadores da ideia de formar como diz Edgar Morin cidadãos plenos e aqui eu finalizo a apresentação do meu memorial muito obrigado a todos parabéns professor Vicente falou 55 minutos mas uma fala muito bonita o Felipe não me deixou cortar sua fala não sabe parabéns muito bonita a sua não tem que desculpar estava ótimo estava lindo olha só para te lembrar que o Edgar Morin tem 100 anos escreve no Twitter todos os dias tem um grupo no Facebook que eu sigo que tem grandes ensinamentos com 100 anos ele é um grande exemplo de fato bom então depois da brilhante apresentação do professor Vicente eu vou passar a palavra então a professora doutora Maria do Céu de Lima dizer mais uma vez que é um prazer recebê-la aqui está entre a gente nós temos um carinho muito grande afinal de contas são quase 40 anos de convivência 35 anos de convivência é uma vida toda a fala é sua Maria do Céu você também tem até 40 minutos viu boa tarde a todos quero agradecer a oportunidade eu estou emocionada não era para ser diferente para as pessoas que podem estar nos vendo eu tenho maior orgulho de estar no momento de consagração a história do Vicente e nessa casa que tem um momento do memorial que ele diz a minha vida antes e depois da geografia e da universidade nós temos em comum isso porque a minha vida depois da geografia na UFO e de todas as lutas né porque me lembro que nós já começamos lutando contra os estudos sociais então o que eu venho trazer aqui eu não tenho críticas ao relatório e é muito bom quando a gente lê um texto com mais de 170 páginas e a gente diz só tem aprendizado e concordância mas eu fiz umas anotações para destacar aquilo que eu considero mais relevante e que com certeza será a razão do como eu vou defender a avaliação nesse processo eu vou pra o meu esforço é de não gastar Beatriz aqui eu agradeço pela concordância do meu nome nessa banca você é nossa professora foi aquela que nos motivou a fazer concurso na UESP nós temos por você uma grande gratidão e é um exemplo né de estar aí forte filme e construindo inclusive belas parcerias bom se é uma grande emoção estar participando dessa banca mas também nós sabemos que é um momento muito difícil seria muito diferente estar em Uberlândia a minha cidade poder depois desse momento festejar festejar com a família do Vicente festejar com os colegas mas uma pandemia que assola o mundo e que no caso brasileiro nos preocupa desde 2020 2020 nós sabemos que essa trágica realidade da pandemia no Brasil tem relação com a pandemia mas tem relação com o modo como esse país está sendo gerido como o governo federal tem atuado do ponto de vista de uma ação muito clara do negacionismo o negacionismo da pandemia o negacionismo das possibilidades que a vacina fruto do trabalho dos cientistas das políticas de desmonte que não começa com esse governo mas nós sabemos que elas se aprofundam e as desigualdades batem as nossas portas e muitas vezes inclusive nos possibilita pensar no mais imediato que nós vamos ter condição de retomar o trabalho presencial muito em breve eu venho de uma instituição pública grande universidade do nordeste sou professora da faculdade de educação uma geógrafa na faculdade de educação mas nós temos muito claro que nós não temos condições apesar de que o reitor interventor diz que a partir de primeiro de outubro os servidores voltam ao trabalho presencial a nossa avaliação enquanto unidade daquela instituição é que nós ainda não temos condições de votar voltar porque se os professores estão vacinados mas uma parte significativa dos nossos estudantes só não tem tiver direito à primeira dose e suas famílias muitas ainda sem vacina e as condições de trabalho de retorno pois registro não é para entristecer nesse momento mas é para falar do papel das instituições públicas e de modo particular registrar a importância dos servidores públicos do SUS e dos cientistas que trabalharam para garantir o sistema de ensino emergencial e dizer nunca trabalhamos tanto quanto temos trabalhado desde que a pandemia se instalou e mesmo nesse contexto o Vicente nos brinda com um belo memorial aí traz um texto com a força da sua escrita e que mostra muito claramente que para o Vicente ser professor titular é um direito porque é uma titularidade que ele merece agora cabe lembrar de que ser professor titular como parte da carreira do setor das federais foi uma luta de muitos muitos de nós então e mesmo hoje a gente que tem o direito a ser o acesso na carreira a ser professor titular o que a gente vê é o desmonte inclusive da carreira e os os colegas que acessam nos últimos acessar e acessarem a universidade vão ter muita dificuldade ter a trajetória que hoje a gente quer se lembrar que é a conquista de ser professor titular o Vicente conquista isso depois de 31 anos atuando como professor e demais tempos de trabalho ele mostra a dura lua buta dos trabalhadores boia fria e aí o exemplo das suas mãos que ele citou aqui é uma imagem forte mas são mãos são pés são corpos mas depois porque tem nesse país educação pública mesmo com as dificuldades que nós estudando na escola pública nesse tempo enfrentamos ele chegou já com nove anos aos bancos de escola no meu caso foi quase isso fala do que é ser filho da classe trabalhadora nesse país apesar das lutas mas não resta dúvida que associar tempos de estudo o trabalho lá no serviço público de saúde e ainda férias com trabalho na condição de boia fria não foi fácil mas ele que é filho do seu Vicente que parte mas deixa a sua companheira com os filhos e a avó e o Vicente ao longo do texto ele vai nos descontando como é que foi esse cotidiano não só para ele mas para aquela família então na área de ensino trabalhando com autobiografia a gente tem visto que é um campo de conhecimento trabalhar com a biografia dos trabalhadores a possibilidade da gente refletir sobre a nossa prática docente trabalhando com as narrativas e a autobiografia e ele vai contando isso e hoje ele começa dizendo e agradecendo os seus filhos que não enfrentaram as dificuldades para o estudo como é relatada por ele mas que vem aqui e diz olha meus filhos estudaram e hoje já constrói comigo um texto bom de se ler olha que maravilha quer dizer isso é uma conquista importante e a apresentação que ele nos traz quando ele fala do relato e como ele organiza esse texto eu me formei em 10 anos de 88 e quando foi o Vicente também quando foi de fevereiro eu passei no concurso na UES e desde então sou professora de metodologia da pesquisa e não tenho dúvida que ao tratar do texto e olhar para o texto do Vicente ele mostra como é possível construir o gênero textual que é esse do memorial que em algumas instituições inclusive se discute se essa é a melhor forma mas eu acho fantástica eu acho que a ideia de que a gente lutou e eu fui diretora de sindicato para que o memorial fizesse parte desse momento da avaliação da carreira de um determinado docente e como o texto do Vicente vai mostrando isso encarnando essa condição de filho da classe trabalhadora nascido na cidade que depois é tomada pelas águas a partir de um projeto que não se conhece até que ele chega e os técnicos e como ele vai fazendo isso no ir e vir nova ponte Uberlândia Uberlândia nova ponte depois ele incorpora Vitória da Conquista depois tem São Paulo depois tem o Rio de Janeiro e tem as cidades pelo mundo porque ele relatou aqui também que eu não vou precisar descrever porque ele fala do sonho de ter conhecido o que era distante ou aquele que o professor Milton Santos nos ensina sobre como é que é vivenciar o desejo e depois como é que é estar nesses lugares muitos deles referências internacionais e como ele vai dizendo que essa estar nesses lugares também são experiências formativas para além dos cursos dos congressos dos eventos que ele participou então nesse sentido ele vai construindo isso mas tem algo que é muito marcado na história do Vicente que ele diz um dia vou voltar me lembro muitas vezes eu tenho ouvido isso em Conquista vou voltar para Uberlândia e desejo ser professor da UF e ele deixando saudades em vitória da Conquista ele tornou-se aprovado professor da UF então nesse sentido eu acho que não preciso falar dos números da dedicação do Vicente ele já relatou são muitas páginas nessa caminhada do professor pesquisador orientador e a experiência de extensionista e das muitas atividades de orientação e atividades administrativas que apesar dele dizer que não se dedico tanto mas que aparece também e mostra o compromisso dele com as instituições com o trabalho e com a colaboração porque trabalho é equipe não exige universidade se não for construção coletiva mas assim e ele vai dizendo né com o que é essencial para ser aprovado aquela pontuação né os famosos mil pontos mas ele vai além disso e ele mostra de modo tocante como se tornou docente e aí eu me lembro do Paulo Freire quando diz né ninguém nasce professor a gente se torna professor e um professor com essa história não poderia ser diferente do que nós vimos relatados nos refratos falados ao Vicente era importante dar atenção às experiências vividas não só da família dele mas também dos colegas da UESG dos colegas da UFU dos seis alunos da UESG dos seis alunos da UFU e como é que isso vai tecendo no sentido preeriano essa construção social da docência e por excelência assumindo ter se constituído intelectual em defesa da educação pública e do compromisso com a formação dos geógrafos aquela aquele desejo nosso lá nos anos 1984 que nos fez lutar por uma geografia comprometida com as causas sociais por isso a gente não queria aqueles estudos sociais e aí ao invés de terminar uma formação em quatro anos fizemos cinco mas foi só ganho porque olha que beleza a história do Vicente aí professor da UFU nesse sentido os relatos corroboram com o meu entendimento imagino com os demais colegas que aqui vão avaliar que esse memorial expressa e deve ter o reconhecimento do grande mestre que é o professor doutor Vicente Paulo da Silva a vida mudou depois da oportunidade de fazer o curso de graduação a geografia mas mas o que mostra também é que a pesquisa que ele desenvolve é de um intelectual que constrói análise a partir de categorias teórico metodológico com as quais se identifica a questão de pesquisa os grandes projetos e seus impactos inicialmente é uma experiência familiar pessoal e depois uma ação a partir de um campo de pesquisa que com as orientação ele vai construindo uma amplitude dessa análise e passa a ser um investigador de referência nesse campo de como vai se constituindo esse geógrafo nos textos quem conhece os textos do não só as referências bibliográficas os próprios textos é muito claro que o professor Vicente traz para esse texto aquilo que é muito claro nos seus escritos acadêmicos o exercício da dúvida metódica e da indagação crítica que o ajudou na construção de resposta às inquietações mais presentes no seu ofício e no como contribuir com conhecimento na temática principal que passou a se dedicar mesmo sendo um professor concursado na área de ensino e atuando e contribuindo e sendo reconhecido na área de ensino o texto o Vicente falou de humildade e é verdade geralmente o memorial é uma prática que geralmente tende a ressaltar aquilo que é mais potencialmente reconhecido mas ele diz teve um momento que eu tive dificuldades nessa construção eu fui inclusive à medida que tive a oportunidade eu fui desenvolvendo quando ele diz ele conta para nós que no concurso na UFO a banca chamava atenção que ele tinha pouca produção mas aí tem que lembrar também a história das universidades principalmente as jovens universidades por onde passamos no caso a UES e ele vai ao chegar na UFO isso muda quem olha para o currículo do Vicente vê isso muito claramente como as vivências do mestrado doutorado em duas grandes instituições brasileiras e como o seu trabalho está associado a práticas formativas associadas à pesquisa e não chegar na UFO além de produzir conhecimento orientar na pós-graduação ele também registra que poderia ter contribuído mais com as lutas sindicais e aí quero lembrar que ainda é tempo nesse momento estamos ameaçados pela PEC 32 a reforma administrativa que ameaça não só as universidades os serviços da educação mas os serviços públicos em geral outra coisa que chama atenção no texto é que os apresentar os aprendizados resulta das experiências com a pesquisa a extensão e principalmente com o diálogo com os estudantes e com os colegas dessas universidades onde ele o ESB e o UFO mas também daquelas com quem ele tem partilhado e aí a preocupação com o trabalho coletivo e como isso vai se constituindo como referência para o trabalho então não tenho dúvida que é um belo exercício acadêmico de escrita acadêmica no gênero textual gênero memorial portanto me aproximando do final dessa fala quero dizer para o Vicente que não tenho sugestões que demandem alteração do seu belo memorial é um texto que para mim ele está pronto só que a gente que fiquei curiosa porque quando eu li eu pensei bom com esse tempo todo será que o Vicente que já tem tanto tempo de trabalho o que ele pensa fazer hoje hoje você já respondeu você diz que há muito a fazer na universidade mas se você for dialogar com a minha fala eu queria sugerir que você nos conte o que que você visualiza para esses próximos tempos já que você será a partir dessa data segundo a a minha percepção professor titular da Universidade Federal de Uberlândia para terminar de fato a minha análise mas principalmente para homenageá-lo com uma profunda e emocionada admiração pela sua história de vida carreira acadêmica e caminhada que temos em comum deixo aqui um trechinho do poema do povo buscamos a força do poeta angolana Agostinho Neto que eu tenho paixão lutar para nós é ver aquilo que o povo quer realizado é ter a terra onde nascemos é sermos livres para trabalhar é termos para nós o que criamos lutar para nós é um destino é uma ponte entre a descrença e a certeza do mundo novo Vicente você é um professor você é um lutador e um grande exemplo muito obrigada pelas oportunidades muito obrigada Maria do céu pela avaliação tão cuidadosa tão dedicada tão amiga e também tão leve né obrigada então eu vou passar a palavra agora de novo agradecendo a presença do professor o Jane Laura Antino Gomes por estar aqui entre a gente para fazer a avaliação ou é o professor Expedito eu acho que eu troquei acho que é o professor Expedito desculpa eu troquei aqui e professor eu tinha pensado no Jane estou vendo aqui do lado depois aparece a sua foto me desculpa bom então eu quero começar de novo agradecendo o professor Expedito Maia é um prazer muito grande tê-lo aqui avaliando o trabalho do professor Vicente Paulo da Silva foi seu colega na Vitória da Conquista né e que deve ter bons momentos aí vividos junto com ele mesmo não sendo da área do Vicente mas tem toda uma experiência na universidade de construção da universidade da sua trajetória muito obrigada você também tem 40 minutos para apresentar se não quiser falar também não tem problema ótimo obrigado Beatriz não vou usar os 40 minutos não viu Vicente vou só fazer um monte de perguntas aqui para você primeiro que tudo antes de agradecer o professor Bosco que agora há pouco fez a instalação da banca a professora Beatriz coordenando essa sessão professora Maria do Céu também foi nossa colega aqui na UESB e professor Gianni Santos que também foi nosso colega aqui na UESB para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse nesse momento e ter feito a leitura do teu memorial acompanhar um pouco da sua longa trajetória de vida de luta de pesquisa etc eu até imaginava que o memorial fosse igual a gente o memorial é só durante a classe anterior no caso aqui a classe adjunta mas aí é toda a história de vida e foi legal demais poder acompanhar tudo isso e também o memorial muito eu achei muito bem organizado muito bem sequenciado inclusive na forma de redigir eu falo meu Deus do céu o látice devia ser desse jeito a gente devia contar mais a história de vida da gente o látice é muito frio a forma de redigir o memorial são 167 páginas do memorial e 428 anexos uma primeira questão que eu coloco aqui é do que que significa a promoção para a classe de professor titular fica parecendo que você ao ser promovido para a classe de professor titular encerra a carreira acadêmica aposenta e e afasta do ambiente acadêmico de forma alguma a professora Beatriz está aí mostrando isso e muitos dos nossos colegas estão mostrando isso o ingresso na classe de professor titular representa muito mais a definição bem clara de uma eu chamei aqui de uma linha acadêmica uma linha acadêmica que envolve a linha de pesquisa a produção científica orientação acadêmica ou seja a definição de um perfil de trabalho que que fica norteando mais ou menos o teu o teu trilhar acadêmico obviamente em alguns momentos você acaba se envolvendo em outros projetos um pouco afastado dessa linha principal acaba assumindo orientação de projetos que chegam semiprontos no mestrado no doutorado ou no pós-doutorado e se afasta um pouco daquela tua linha que é a linha que você pensa se debruça e se dedica realmente a produzir nela e aí nessa nessa perspectiva eu fui identificando aqui pelo pela estrutura do memorial e remarquei aqui no sumário deixa eu primeiro mostrar aqui mais ou menos a organização do memorial para quem chegou atrasado na transmissão tem uma primeira parte que ele chama de caminhada no chão da vida a segunda o chão da escola e terceira o chão da profissão me fez lembrar o de ou de de Saramago ou de Chico e Milton do levantados do chão ou levantado do chão no caso de Saramago e na parte do chão da profissão você tem a docência no ensino da graduação na pós-graduação lá do senso e estrito de senso a pesquisa orientação participação em eventos e produção intelectual e aqui discriminado como artigos resenhas anais livros e capítulos de livros livros que são os principais que eu destaquei aqui ora nessa sequência eu vou pegar aqui uma um outro quadro que é o quadro dos projetos de pesquisa e da produção onde você vem eu vou pegar uma sequência aqui para tentar dialogar contigo em algumas coisas a reforma agrária na Bahia um projeto desenvolvido aqui ainda em metade a conquista o ensino da geografia através de projetos aí vamos pegar aqui efeitos espaciais de grandes projetos capim branco capim branco um e dois segundo efeitos de grandes projetos no rio Araguari no Berlândia grandes projetos São Simão um trabalho uma pesquisa aqui no domínio dos cerrados grandes projetos no triângulo mineiro grandes empreendimentos Araguari risco de rompimentos de barragem desterro e paralisação etc grandes empreendimentos olha que eu estou falando dessa forma para para frisar para frisar a a ideia de que se eu me dedico especialmente a esses grandes e muitas vezes até pequenos ou médios projetos empreendimentos que afetam cidades comunidades etc eu estou definindo na prática uma linha de trabalho uma linha acadêmica seja na orientação seja na pesquisa eu me dedico a estudar aquilo ali ora mas eu posso estudar grandes projetos da perspectiva de estratégias desenvolvimentistas por exemplo como se se trabalhou muito durante mesmo os estudiosos durante o governo militar ou eu posso trabalhar os grandes projetos na perspectiva de desterritorialização é um termo aqui que você usa deslocamento compulsório deslocamento compulsório e aí quando você mexe entra nesse nessa linha de como esses grandes empreendimentos afetam vida cotidiana lugares pessoas laços etc você está mexendo um pouco com a eu não sei se a gente chamaria meramente de cartografia da memória ou de reconstrução de lugares perdidos reconstrução de lugares transformados etc então essa linha que envolve um pouco de corte no tempo e corte no espaço o que envolve o deslocamento compulsório como você destaca realocação de núcleos residenciais em outras localidades com certeza essa experiência que você teve de nova ponte que envolve um pouco também das cidades aqui da Bahia quando se construiu Sobradinho como como também lá na 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 velha Canudos então se apaga na verdade por um pelo efeito de um grande projeto se apaga muitas histórias apaga não é tira da visibilidade certas histórias da materialidade mas elas estão ali elas estão submersas na água mas elas como é que eu diria elas estão presentes na memória ora nessa nessa questão aí eu queria na prática colocar para você duas situações até para partilhar para que você possa partilhar com a gente essa como que é trabalhar com essa essa linha além de elogiar obviamente o teu memorial além de dizer que eu estou plenamente de acordo com a tua definição de uma linha de trabalho de caminhar nessa linha de saber que você ainda vai ter um longo tempo acadêmico aí trabalhando com isso orientando ainda vai fazer o pós-doutorado né e vai trabalhar com orientação etc e suas pesquisas mas eu coloquei aqui umas questões para que você possa partilhar com a gente até eu fico curioso com isso eu não sei se sempre a categoria lugar está presente ou às vezes não mas me parece que ela é marcante nessa nessa análise então eu coloquei aqui a tua trajetória de pesquisa está pautada na concepção da categoria lugar e a ideia de uma é de uma cartografia apagada que resiste na memória das pessoas de um cotidiano é considerando o lugar com uma categoria que envolve vivência que envolve identidade cotidiana etc e que alguns desses dos teus trabalhos abordam ou interpretam ou analisam esse lugar vivido em outros momentos se cria na prática e atos cronológicos entre essa cartografia da memória de uma organização de comunidades de uma realocação mas aquele espaço da memória que persiste uma primeira questão que vem a minha dúvida como que você enxerga e avalia a utilização dessa categoria lugar na interpretação de fatos geográficos vivenciados em outros momentos históricos da tua vida pessoal eu estou falando aqui no caso de Nova Ponte mas que você interpreta isso hoje municiado das ferramentas eu vou usar bem aberto assim das ferramentas geográficas que envolvem método metodologia e categorias por exemplo são munições que você tem hoje para analisar uma coisa que que está lá na tua memória no caso da Nova Ponte está na tua memória mas aquela a velha Nova Ponte que não existe mais que foi alagada etc como que é que experiência você teve para analisar algo que é uma cartografia da infância da adolescência eu não sei mas interpretar hoje como geógrafo já munido dessas ferramentas e outra quando você quando você trabalha especialmente com comunidades realocadas você se depara com uma série de situações meio que catastróficas você rearruma uma coisa que estava arrumada mas você rearruma desarrumando cria uma vila aloca pessoas nessa vila e diz agora você tem uma casa decente para morar com um cotidiano completamente diferente daquele cotidiano que existia antes na comunidade que foi afetada por esse empreendimento então na prática certamente quando você vai vai para campo e você trabalha dialoga com com essas pessoas certamente você se depara com uma série de problemas problemas de ordem material emocional de relações de vizinhança de família etc imagino não serem muitos e aí você tem um objeto da tua pesquisa e você tem você como uma pessoa que tenta interpretar essas transformações espaciais que ocorreram e como que esses esses dilemas essas essas situações de forte impacto para as pessoas no material no 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 nas relações a ou até na no equilíbrio emocional das pessoas como que você enfrenta isso que como é que o pesquisador Vicente que é uma pessoa muito sensível e tal enfrenta isso sem sem ser afetado a é em via dupla por essas situações que é difícil de não ser mas como que você trabalha isso tentando manter o controle e o equilíbrio do pesquisador mas ao mesmo tempo tentar relatar a realidade concreta conforme os os agentes que estão ali envolvidos os agentes vai desde o grande capital ou o estado que chega nesses grandes empreendimentos para o capital ou seja as pessoas afetadas diretamente ou indiretamente por esses por esses grandes projetos né então na prática seria isso primeiro esse hiato cronológico entre uma realidade que eu chamei aqui de lugares perdidos esses lugares ali eles estão na memória mas não estão concretamente outro a envolvimento do pesquisador com essas situações que são situações muito conflituosas em vários sentidos e você certamente é afetado por essas situações que você estuda analisa que é o próprio objeto da tua análise e ainda existe uma terceira que eu não sei como é que é isso mas por exemplo a cartografia da memória em um lugar que não se perdeu mas ele foi transformado eu tenho uma cartografia da memória de lugares da minha infância por exemplo que eu imagino daquele jeito claro que se eu voltar lá não é nada daquilo que eu estou imaginando o que eu imagino é aquilo que eu guardei o que eu guardei de 30, 40 anos atrás é essa a memória que eu guardo daquele lugar obviamente se eu voltar eu vou estranhar aquilo não é o lugar que eu que eu desenhei que eu cartografei na minha memória de vida basicamente eu queria muito que você nos tirasse relatasse não é tirar dúvida não relatar um pouco como é ou como foi como é essa tua experiência de trabalhar com essas comunidades como qual o impacto do pesquisador ao chegar de se deparar com essas situações tão tão fortes no mais dizer que eu adorei eu amei demais ler ah meu Deus os relatos cheios de relatos muito legal memorial achei isso muito legal a ideia do chão é uma ideia muito interessante o Saramago já fala o chão do chão não brota somente plantas e produtos brota pessoas pensamentos construções edificações etc etc tipo assim as mudanças a organização o fortalecimento de grupos e tal também brotam do chão do mesmo jeito bom eu não quero me alongar mais uma vez agradecer a Músculo a Beatriz a Vicente pela confiança se precisar que eu mande algum parecer por escrito eu mando mas se não um forte abraço para você Vicente fique à vontade cinco minutos pode esperar o Jânio falar podemos fazer uma pausa de cinco minutos não é Jânio? ele que é o dono hoje de tudo hein Vicente? por mim tudo bem sim eu acho que eu não peguei o início da sua fala Beatriz eu estou querendo saber se você quer dar uma paralisada agora cinco minutos você pode estar cansado e depois o Jânio fala eu falo rapidamente depois você fala ou você prefere ouvir o Jânio primeiro? eu estou super tranquilo então tá bom então vamos então eu quero mais uma vez agradecer a presença do professor Jânio Lauretini Santos é um prazer ver um jovem pesquisador um jovem professor titular até há poucos dias eu estava falando com o Vitor Miyazaki que você já era titular ele ficou ele achou ótimo né pra se chamar pra outras atividades então é muito bom te ouvir é muito bom que você esteja aqui com a gente agora muito obrigada a palavra é sua boa tarde a todos e todas a honra é toda minha Beatriz eu acho que eu começo primeiro agradecendo ao Vicente pela oportunidade de estar aqui nesse momento né de ter visto o Bôscola que saiu mais cedo há tempo que a gente se encontrava de estar aqui com o Expedito que é um amigo o amigo de trocar piadas pelo Whatsapp a gente a gente tem desses bons amigos eles sabem o carinho a Maria do Céu que eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente mas com quem a gente já trocou muitas figurinhas e que eu quero conhecer um pouco mais o trabalho da pesquisa dela sobre o Vitor da Conquista a gente que nos encontra troca nas figurinhas e sobretudo da Beatriz que é uma referência pra gente ela sabe o carinho enorme que eu tenho por ela e acompanho junto com meus orientados do trabalho então assim primeiro é um prazer uma gratidão eu que fico honrado por esse privilégio de estar aqui que o Vicente e você Beatriz como presidente me permitiram falar de Vicente é é é muito é muito fácil de início por quê? porque às vezes talvez Vicente não lembre mas Vicente foi uma das primeiras pessoas depois de Renato Leda com quem eu acampei com minhas coisas no pobre coitado do Renato mas Vicente foi uma das primeiras pessoas que me acolheram eu quando cheguei lá e ele com esse carinho essa generosidade e olha que nós convivemos pouco menos de dois anos mas Vicente é aquela pessoa que o carinho o respeito a generosidade ver ver seu filho Felipe e sua filha às vezes pelo Facebook nossa mostra como o tempo passou foi meus 34 anos já eu que os vi muito jovens então é muito fácil falar de ti me lembro bem quando você me disse assim segredo de que você ia tentar o concurso na UF e eu ao mesmo tempo que torcia por vocês sabia que a UESB com certeza perderia um grande professor um grande profissional com quem eu tenho um enorme respeito do carinho daquele pouco tempo que a gente viveu mas por outro lado sei que uma outra grande instituição ganhou um grande profissional de uma seriedade de um compromisso singular então acho que é uma honra para mim estar aqui nesse momento e eu sei que eu acho que a UESB ganhou muito com você esses quase 15 anos que você ficou lá você permitiu que outras pessoas que outros colegas continuassem aquilo que você começou então acho que isso é um privilégio para qualquer instituição ter tido uma pessoa como você e essa memória está lá bom eu juro que eu estava pensando em me organizar em como falar e bom eu vou eu vou ter eu vou começar falando uma coisa que é ler o memorial de Vicente é muito emocionante quando eu fui lendo em vários momentos eu fui imaginando porque o espaço é a história o espaço é também um acúmulo desigual de tempo como falou o professor Milton Santos ver a bela história do Vicente a forma como ele retrata a história dele que não esqueçamos é a história de muitos outros brasileiros que vieram de classes pobres de uma realidade sobretudo do campo fora dos espaços metropolitanos e que lutam muito para conquistar entre aspas um lugar ao sol a simplicidade com a qual ele fala de coisas duras da vida dele e de como ele vai nessa dureza construindo a sua própria história e eu vou voltar a falar um pouco disso porque acho necessário quando quem lesse o memorial nunca se perder em algo que ele pode nos impor e eu sei porque sua história se aproxima um pouco da minha mas eu não quero falar disso agora também dizer que eu fiquei muito emocionado com alguns depoimentos e eu destaco dois os dos seus filhos eu fiquei emocionado mesmo vieram lágrimas dos meus olhos e eu sou aquele como disse para que salamago aos que tenham coração de pedra bom proveito o meu fizeram de carne e sangra todo dia e eu não tenho problema nenhum em ficar emocionado em dizer que fiquei emocionado porque é muito lindo ler a cumplicidade a forma como seus filhos falam de você no texto transparência nesse carinho que vocês tem um pelo outro e mais para quem te conhece sabe porque você sempre mostrou essa ternura pelos seus filhos e foi muito lindo transpor isso no texto dentre várias outras coisas que você colocou e é interessante porque quando eu estava lendo o seu memorial os Vicentes aparecem nesse memorial eu lendo eu dizia o texto muda de cor muda de tom muda de matiz à medida em que esses Vicentes vão aparecendo por exemplo quando a gente está lendo a sua vida o Vicente generoso apegado aos amigos aos detalhes mais singelos da vida da família de suas origens está lá tranquilo falando com toda simplicidade tranquilidade do mundo e o texto é quase uma conversa com a gente a gente está lendo é como se você estivesse contando sua história para a gente aí daqui a pouco aparece o professor Vicente é esse o texto nesse momento o texto ganha um tom mais mais rebuscado porque é o Vicente professor que tem clareza de suas bases teóricas que fundamenta seu pensamento suas ideias sua visão de mundo sua visão de educação de docência de geografia e ler essas páginas que eu li muito rapidamente eu fui lendo e me deliciando anotando algumas coisas com a sua forma de expressar suas ideias é muito muito prazeroso porque a gente permite a gente entender um pouco conhecer um pouco esses Vicentes que o memorial nos apresenta tem uma outra coisa que eu acho que vale a pena falar antes de partilhar eu não vou usar os 40 minutos eu vou ser bem breve e tem uma terceira coisa que eu acho legal falar e que você fala bastante no memorial que é a relação entre a universidade o tripé ensino pesquisa extensão mas eu vou me ater mais na questão da pesquisa e do ensino porque eu acho que eles são mais fortes como você mesmo diz no seu memorial ler seu memorial pra gente é uma prova clara de como às vezes aos olhos dos alunos eles confundem o nosso trabalho como docente do trabalho como pesquisador porque você que dá aula deu aula nos últimos anos de metodologia do ensino às vezes os alunos nos olham como aquele pesquisador da área de ensino e o Vicente transita muito bem entre esse trabalho vinculado ao ensino a formação do professor e o grande pesquisador também vinculado às lutas à memória do sujeito do sujeito no caso aí de uma cidade que foi atingida por parragem Nova Ponte tem uma coisa legal de ler seu memorial e o carinho que você tem com Nova Ponte com sua cidade eu fico imaginando a importância do seu trabalho de dissertação e de doutorado ao trazer isso sabe por quê? e Beatriz aqui é uma das nossas referências sabe bem melhor do que eu trazer as cidades pequenas como estudo ainda que talvez você não tenha debatido esse conceito que está sendo construído já há algum tempo mas trazer as cidades pequenas em estudos de mestrado e doutorado elas que por décadas foram secundarizadas na construção do conhecimento não pelos memorialistas como historiadores falam é muito importante porque para além de todo o debate teórico metodológico que a gente constrói há uma coisa que muitas vezes é pouco reconhecida e eu me lembro quando eu comecei a dar aula e parte do meu olhar para o estudo da cidade pequena veio disso era porque os meus alunos diziam olha professor eu não vou estudar na minha cidade não tem estudo nenhum sobre ela mas é difícil e na verdade ler esse memorial é uma prova concreta de algo que eu sempre dizia para eles ao contrário imagine a responsabilidade social que vocês que nós temos com nossas origens a oportunidade de estar na universidade e poder contribuir para a história para a memória para desvendar partes fragmentos da realidade de uma cidade pequena como você fez e nos relata no seu memorial isso é muito importante eu fico imaginando um professor professor de Nova Fonte que tem o privilégio ainda que nem sempre a gente tem muita visão a isso que tem o privilégio de ter seu trabalho e levá-lo à sala de aula de uma forma didática mostrando na sala de aula uma cidade diferente óbvio das metrópoles inclusive que prevalecem no livro no livro didático mas não menos cidade esse exercício importante que muitas vezes a gente não dá muito valor a gente acha que olha bom eu estou estudando uma cidade e ele vai encerrar e muitos relatos de meus alunos vieram que são professores dizer professor a oportunidade que eu tive de levar a minha cidade na sala de aula foi muito importante para quebrar estereótipos porque as cidades são muito mais diferentes do que muitos livros didáticos apontam então veja o privilégio que você nos contribui e contribui para Nova Fonte ao trazer isso e eu espero que os professores de Nova Fonte possam de alguma forma com a disposição didática levar para a sala de aula essa cidade que é cidade diferente de outras então isso é muito legal ler e imaginar na sua história essas questões esse cruzamento entre o Vicente docente o Vicente docente de uma responsabilidade com a formação do professor do professor de geografia e ao mesmo tempo um pesquisador comprometido com as causas que ele assume que ele coloca tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista metodológico e empírico então Vicente eu ao ver seu memorial e eu acho que um texto bom nos permite pensar como no Expedito também me levantou três indagações as minhas não vão ser tão específicas mas ao ler seu memorial eu fiquei imaginando algumas coisas eu acho que a Maria do Céu falou muita coisa que eu queria que eu ia retomar dessas lutas eu acho que eu não vou voltar eu tinha notado aqui mas eu não vou voltar coisas muito importantes de futuro do nosso do nosso envolvimento com as questões de classe nós que estamos na universidade e temos um privilégio que é ter autonomia para nos gerirmos então a gente precisa se envolver também com essas questões e sem falar de todas as lutas que a sociedade hoje dentro de um governo como nós temos atual nos impõe como um projeto de futuro de sociedade então acho que eu não vou retomar isso mas eu quero tomar três reflexões uma e eu queria te ouvir como é que você vê hoje porque a primeira tem a ver com essa história sua quem lê sua história e eu fui lendo sua história eu me lembrei da minha história porque você como boia fria trabalhou minha família que viveu nos alagados aqui em Salvador então nós temos uma trajetória similar e muitas vezes eu destaco isso porque sempre provavelmente você se vê nesse lugar porque eu sempre ouço isso nos veem como exemplo referência destacando os nossos méritos mas às vezes ao ler seu memorial sabe o que eu pensei? eu queria que você me relatasse um pouco sobre isso eu imaginei os outros boia frias que trabalharam com você os seus colegas você vê quando as pessoas me perguntam me falam sobre isso de referência eu digo sempre eu me lembro dos vários amigos que eu tive crianças eu estudei também em escola pública e eu me lembro dos meus amigos que tinham sonhos como os meus que eram tão esforçados quanto eu e todos os desafios da vida nesse desafio da vida eles não tiveram oportunidade e ainda que eles tenham uma vida digna eles tenham uma vida não somos melhores eu não me vejo melhor em nada do que eles mas eu eu sempre penso que eles poderiam eles deveriam ter uma vida mais digna e muitos deles eles têm uma dureza e às vezes muitos deles acham que eles foram responsáveis por sua falência às vezes quando falam comigo talvez quando falam com você não sei se você tem essa intenção é como se eles estivessem falidos é como se eles fossem responsáveis o que esconde por outro lado que não somos exemplos de nada eu não sei se você tem a mesma intenção e eu queria que você lê seu memorial temos que ter cuidado porque esse relato na verdade é um relato de uma sociedade extremamente cruel cruel com os pobres cruel com aqueles que não têm oportunidade e é interessante sabe por quê porque é pensar na trajetória de tantos outros que bom eles não precisariam ser professores universitários porque isso foi uma escolha nossa mas eles tinham direito a ter uma vida digna como todos nós devemos ter como todos devemos ter independente do papel que eles entendem e nós sabemos que nem sempre é assim quando olhamos para trás quando olhamos a realidade daqueles que tiveram e que cunharam conosco e da quantidade de barreiras que eles tiveram que superar e que muitas barreiras caíram por cima deles eu vi amigos meus que queriam ser médicos me lembro bem queriam ser médicos com 6, 7 anos comigo e que foi morto com 12 ou 13 na minha rua pelo tráfico e eu não sou melhor do que ele ao contrário eu poderia estar no lugar dele então acho que é um pouco dessa trajetória e desse cuidado que temos que ter porque muitos nos olham sob o olhar da meritocracia e eu finalizo lembrando que assim na verdade sabe como eu me vejo tem um filme bobo mas ele relata uma coisa que eu gosto filme Jogos Vorazes o primeiro eu li o livro mas sei que o livro fala nesses Jogos Vorazes que é a sociedade que nós temos quando as pessoas olham pra mim e eu digo assim sabe quem sou eu às vezes eu me sinto como aquele menino que ganhou que foi pra uma arena com 20 crianças e teve que matar as 20 pra que a sociedade me olhasse e dissesse olha ele é o exemplo ele é o exemplo a custa de 20 30 crianças que morreram e que e é um pouco isso que eu acho que a gente precisa destacar e aí por que a gente precisa destacar pra que a gente lute pra que todos tenham oportunidades a ter uma vida digna e sua história é muito interessante porque eu imagino quantos percalços você passou e quanto nessa trajetória de coisas te impuseram pra que você sucumbisse e você às vezes por ajuda pela solidariedade que é comum aos pobres que você galgou e é muito lindo ver isso e ler seu memorial me fez repetir primeiro sobre isso a segunda coisa é a sua paixão pela docência é muito muito lindo muito legal você falar da docência e sobretudo a sua a sua positividade em pensar isso na educação como positividade que eu tenho também mas como você não deu pistas pra gente eu queria que você falasse um pouco como é que você vê hoje essa educação dentro de um contexto de tantos desafios de tantas lutas de uma sociedade desigual eu sei que você você diz isso não é que a educação sozinha vai resolver ela é importante mas como é que você vê os desafios seus desafios como formador de professores e os desafios que esses professores vão ter pra colocar esse projeto em prática e em cima disso eu acho que uma última observação que eu faço é que eu gosto sempre de pensar disso quando é oportuno porque as vezes eu olho eu estou na academia e as vezes eu me preocupo porque eu estou na academia estou no programa de posturação e as vezes a gente esquece de um monte de coisa que nossos alunos desafiam o João Baldo um belino um belino fala uma coisa no livro A Casa dos Budas de Toses ele diz uma coisa todo o tempo tem sua dureza e você relatou muito bem a dureza do seu tempo e não dá pra gente comparar não dá pra gente comparar muito a realidade que nós vivemos tempos atrás de uma realidade mas é interessante a gente perceber essas novas durezas que aparecem e eu queria saber de você como professor da área que está muito ligada à formação docente você talvez mais do que eu que trabalha com as disciplinas vinculadas ao ensino também como é que você vê hoje dos seus alunos as incertezas que a sociedade atual impõe porque impõe muitas talvez no nosso tempo eu me lembro bem que quando eu quando eu entrei na universidade e saí isso na década de 90 estava na universidade era quase com certeza de ter um emprego e no início do século XX as pessoas fizeram isso acharam que a universidade iria resolver um problema estrutural do capitalismo e hoje nós temos uma realidade completamente diferente inclusive para os seus e para os meus alunos e eu converso muito francamente com meus alunos sobre isso e isso me angustia porque eles vivem um período de profunda incerteza talvez diferente da gente nós tivemos nossa dureza mas quando nós estávamos na universidade a universidade era um campo de possibilidade para muitos de nós enquanto que os meus alunos de hoje eu olho para eles e eu olho para eles que saíram eu olho para os que estão terminando o doutorado e as incertezas que a sociedade de hoje impõe para eles eles têm vantagens em relação a gente sim hoje ele tem mais acesso houve uma uma relativa uma maior disposição de universidades o acesso ampliou muito em relação ao nosso mas por outro lado eles também tem outras durezas e aí eu queria saber de você como é que você está lidando com isso como é que seus alunos que graduaram estão vivendo com isso o que é que você imagina desse contexto de tanta tão diferente para a vida dos alunos e que precisa ser considerado porque às vezes nós estamos nossos programas de pós-doação discutindo bolsa discutindo muito de coisa mas às vezes esquecemos da vida dessas pessoas que estão na pós-doação das incertezas e angústias que eles vivem pelo menos eu sou muito aberto dos meus alunos apesar de não viver mais diretamente com essas disciplinas queria ouvir de você porque você é uma pessoa bastante serena e tem um posicionamento tão forte sobre isso e tão bom de ouvir eu acho que é o momento bom do mais a gente é reiterar a gratidão de estar aqui nesse momento é uma honra para mim estar aqui com você e como Maria do Céu disse aqui na Bahia a carreira de titular se chama pleno a gente é titular depois é pleno e aí para mim usando a expressão da Bahia você é pleno tanto pleno nesse sentido de um título que vai coroar uma carreira mas pleno também pelo personal pela pessoa que você é está certo? Parabéns eu que agradeço de estar aqui e foi maravilhoso te ouvir e ler seu memorial obrigado obrigado a todos vocês boa tarde muito obrigado Jânio palavras tão gentis tão bonitas da história de vocês bom agora nós vamos fazer um intervalo eu já tinha combinado com o Felipe e com a banca pelo menos 5 minutos para a gente levantar rodar na cadeira rodar na mesa e tomar uma água tá bom? então são 4h10 tá bom Vicente? 4h15 ok você prefere 4h20 para mim? não tranquilo pode ser assim que todos estiverem de volta a gente já começa então tá bom um minutinho só ok e aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. graduação. Eu falei, a pós-graduação não vai ser a mesma sem você, sem o seu trabalho, sem aquilo que você tem contribuído para o Instituto. E ainda bem que você continuou, ainda bem que você está aqui e que esse momento não é um momento de encerrar nada. Vejo o Jânio, vejo a Maria do Céu, o professor Expedito, vocês estão jovens, e posso dizer até do meu exemplo, que há 21 anos eu posso aposentar e que ainda não tive coragem de fazer isso. Então, Vicente, parabéns pela sua trajetória, pelo seu caminho percorrido, pela mala história, com desafios constantes, o tempo todo é um desafio na sua vida. Concordo com o Jânio quando ele fala que são muitos Vicentes e a gente consegue ver isso na sua vida, de como é que você encontra, como é que você enfrenta os desafios constantes. Quero também destacar a sua emoção, a sua emoção em falar da sua infância, em falar de como você foi gestado, as histórias da sua mãe, da sua avó, que deve estar aqui hoje junto com você para celebrar esse momento. Eu acho que isso é importante. E quero destacar a sua emoção quando você fala que você chegou à Fátima. Eu também tinha um sonho de conhecer, e é muito bonito quando você faz isso. A sua carreira docente, que é uma carreira docente muito correta, muito séria, eu me lembro também de um tempo que a gente conversava sobre isso, quando começou a pós-graduação, que você fez um concurso para a área de ensino e tinha toda uma problemática da sua vida, que é a questão dos riscos, das barragens, das cidades pequenas, dessa vida de cidades pequenas, e que nós conversamos sobre isso que você disse. Que eu disse para você, não te importa, você trabalha na graduação em uma linha e na pós-graduação você faz o estudo da sua vida. E foi isso que você fez. Foi isso que você fez, você cumpriu todas as etapas dessa carreira, que eu espero que não acabe agora, que seja só o começo, que seja só o começo de uma nova etapa na sua vida. Eu acho que é uma etapa muito boa, você vai fazer as coisas com muito mais vontade, com muito mais leveza, não é? Você não tem aquela pressão da carreira de contar pontos o tempo todo. Agora não, agora você vai fazer aquilo que você realmente gosta. Queria também destacar o bom colega que você é, dedicado, leve, comprometido com o seu trabalho, o carinho que você tem com os seus alunos. Eu estava aqui olhando as colocações dos seus alunos, dos seus amigos no YouTube, quanto carinho, quanta dedicação que você tem aí. E também, eu poderia ficar aqui falando muito tempo da sua vida, da nossa convivência, da nossa experiência juntos, mas eu não quero repetir o que os colegas já disseram. Eu acho que é um momento de festejar, de celebrar. E eu queria também, na linha de todos, quando o professor Expedito fala do lugar, do que é o lugar para você, fiquei aqui pensando no meu, os meus lugares que deixei na própria cidade, que tive uma experiência diferente. E o que a gente carrega dentro da gente? Porque a gente não deixa, às vezes, a casa não está ali mais, ali não está o pé de goiabeira, não está o rio que passa na sua casa, mas que você leva tudo isso junto com você. E isso não se desfaz, hora nenhuma. A Maria do Céu, com tanto carinho, chamando a atenção, inclusive, para agora participar do movimento, Vicente, que foi a grande paixão da vida dela, que eu acho isso também muito bonito. Eu queria, você foi, e é um exemplo dos seus alunos, como eu já disse, mas eu queria que você também se pudesse falar, porque eu também não tenho muita coisa para perguntar. e a perguntar sobre o futuro, você põe uma frase, uma música do Ivan Lins, que é muito emblemática para esse momento que você está vivendo, desistir jamais, eu acho que só da gente estar vivo depois dessa pandemia já é uma grande vitória, mas eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre os desafios que você viveu e que você deixa para os nossos alunos. E, como disse o Jânio, é um momento muito difícil e de muita desesperança. Eu tenho observado isso, tenho conversado, inclusive, com você sobre essa questão dos nossos alunos tão desesperançosos, de momentos que vocês viveram na pós-graduação, que foram momentos de muita expansão de cursos superiores, de criação de efetes, de mercado de trabalho, e que isso agora não existe, que agora o que a gente encontra são alunos com doutorados, com vários pós-doutorados e que estão desempregados, jovens, mais velhos, e que desafio você acha que você deixa para os nossos alunos. Então, Vicente, parabéns, parabéns por essa trajetória linda, parabéns por esse trabalho que você desenvolveu e que desenvolve. Não precisa se preocupar com relação à pesquisa, que a pesquisa não estava nos últimos dois anos, mas ela está na sua vida. Só essa questão que você vem tratando nesses anos todos que você saiu de Irlandia, uma nova linha de pesquisa, que são os riscos ambientais, voltados aos grandes empreendimentos, eu acho que é muito inovador, é muito inovador e que você não deve abandonar de forma nenhuma. Então, parabéns e muito bom ter você como meu colega, como meu aluno, como meu amigo. E agora a palavra é sua, você também não precisa ter uma hora para falar, não, você pode ter, para cada um de nós, você pode responder aí a cada 15 minutos, está certo? Mas a palavra é sua. Está bom, então, Beatriz. Acho que agora está até mais fácil mesmo para colocar aqui. Bom, vou, com certeza, que eu tenho que voltar dizendo obrigado a todos vocês, tá? Beatriz, Expedito, Maria do Céu, Jânio. A gente se sente confortável, a gente se sente acolhido, né, quando há uma leitura séria do trabalho que a gente apresenta e mais, a gente fica mais, talvez até mais feliz quando vê que é possível dialogar a partir dele. E acho que é isso que eu vou fazer, não vou gastar esse tempo todo, porque o que vocês colocam, principalmente na fala do Expedito mesmo, eu acho que são coisas que eu já me debruço sobre, mas que eu preciso continuar fazendo isso. Acho que eu tenho a linha de pesquisa que eu escolhi, né, para caminhar nela, ela permite isso para a gente. são momentos que nós vamos lidar com tristeza de pessoas que perdem os seus lugares, mas são momentos tão controversos, eu acabo respondendo primeiro a vocês, Expedito, são momentos tão controversos que, só para você ter ideia, no caso de Nova Ponte, quando eu, no mestrado, ainda no mestrado, eu sendo de lá, tendo saído de lá, e não acompanhado o processo de mudança, porque eu estava em Vitória da Conquista, eu cheguei primeiro em São Paulo para apresentar um projeto de pesquisa para a Regina Sader, acreditando que eu fosse chegar em Nova Ponte e encontrar pessoas participando de movimentos, o movimento social, talvez movimentos atingidos por barragem, iria estar lá, e que as pessoas lá estariam tentando defender o seu lugar. E, como pesquisador, eu aprendi muito com isso, com essa expectativa. Quando eu cheguei em Nova Ponte, as pessoas estavam muito felizes com as indenizações que elas iriam receber. A CEMIG, estrategicamente, ela avaliou as casas muito acima do valor venal delas. E isso, para mim, foi uma estratégia que eu chamei naquele momento de o cálice, porque me lembrou a canção do cálice de Chico Buarque e Milton Nascimento cantando. Uma casa que, hipoteticamente, tivesse um valor de 15 mil reais, a CEMIG pagou 30, 40 mil e as pessoas, o único movimento que eu vi lá foi das pessoas tentando receber uma parcela que estava atrasada. Isso significa o quê? Não que as pessoas não tenham o lugar conforme definido por Ifutuã. Que eu trabalho muito com a ideia do Ifutuã, de que o lugar é o resultado da afetividade das pessoas pelas coisas, inclusive pela maneira como elas estão dispostas, não significa que essas pessoas não tivessem o sentimento do lugar. Mas, ao mesmo tempo, era uma cidade de pessoas tão carentes que o dinheiro que elas viram naquele momento pareceu tão fácil e tão inesperado que eles não avaliaram o contexto de que aquele dinheiro estava, conforme diz Rogério Resbá, nos desterritorializando, tirando de nós o território. E, nesse ponto, o empreendimento venceu com muita facilidade. Entretanto, hoje, com esse período de seca prolongada que nós tivemos, dá para ver como eu estava certo quando pensava assim, estamos perdendo o nosso lugar. a água da represa de Nova Ponte recuou muito e a cidade velha que estava submersa deixou uma grande parte dela à mostra. O que as pessoas fazem? Elas voltam lá tentando reconhecer lugares, principalmente onde era a Igreja Matriz de São Miguel, que era o cartão postal de Nova Ponte, as pessoas querem ver. me convidaram para ir lá ver. Vamos lá na cidade velha ver. A água baixou muito. Dá para ver muita coisa. Então, trabalhar com o lugar tem esse significado. Trabalhar com o lugar. Essas represas que você citou aí de... Era Capim Branco, na época, agora é Amadora Guiar. Eu tive a oportunidade de trabalhar num povoado, numa comunidade que eram trabalhadores dos locais que iriam ser inundados por essas barragens. E o que a empresa fez como estratégia, ela tirou os trabalhadores assalariados daquele lugar, construiu uma comunidade chamada Olhos d'Água, deu um lote para cada um com uma casa construída e disse a eles, agora vocês não vão ser trabalhadores assalariados, vocês vão ser empreendedores, vocês vão viver daquilo que vocês produzirem aqui. Resultado, para essas pessoas não tinha sentido produzir em excesso e vender. Para essas pessoas era muito mais rico você chegar lá e sair com sacolas cheias de laranja, milho, manga, que eles te deram do que te vender aquilo. Era preferível que as frutas perdessem no chão do que vender porque eles não eram empreendedores. E a empresa os tratou como empreendedores. Então, a empresa só avalia pelo lado da economia. E o que foge disso que é a definição de lugar do Ifutuã. ou em alguns momentos do próprio território ou a territorialidade isso é para a empresa reducionismo. Então, nós temos que lidar com isso numa empreitada de pesquisa sobre essa temática que envolve essa temática. O território, a territorialidade, o lugar. Nós vamos sempre esbarrar com essa visão. você é um reducionista ou muitos alunos meus já ouviram isso muito de mim e vão dizer ah, eu esperava que o Vicente falasse, usasse esse termo. Ou aquilo que as empresas perguntam para pessoas como eu. Você é contra o progresso? E eu tenho que dizer eu não sou contra o progresso mas sou contra o preço que as pessoas têm que pagar pelo progresso. porque não é progresso de todos é de alguns. Então nessa caminhada minha por essa linha de pesquisa eu enfrento tudo isso. Vou responder olha, o intuito não é responder de forma pronta e acabada viu esse pedido. É um diálogo para a gente fazer. Muito rico o que você questionou para mim. Do céu Jânio Beatriz para mim isso aqui é uma etapa na minha vida profissional extremamente importante né é um é um direito é um dever porque nós precisamos cumprir com essas questões né também às vezes burocráticas é um direito e é um dever mas é só um momento mesmo. Acho que a música do Ivan Lins de novo vem aqui para me para me ajudar a responder isso né não vou me desesperar com os desafios com os conflitos que eu bato de frente com eles mas também não é o fim da linha de forma alguma né é uma etapa mas o fim da linha para mim está muito longe e lógico tenho planos também para depois que essa caminhada chegar a um ponto não final mas vou dizer três pontos né na minha vida porque tenho planos também para isso eu tenho eu tenho quase duzentas poesias prontas escritas para eu fazer uma publicação de um livro né estão me aguardando para dar continuidade então tenho planos né mas parar e acho que nessa caminhada pela universidade há trabalhos como as orientações que elas nos trazem novos alunos a princípio chegam como alunos mas saem de lá amigos eu posso dizer nossa acho que para todos que eu já orientei a relação que ficou entre nós mas eu diria que Hudson Rodrigues Lima Joana Dark Maria Goretti Nery de Vitória da Conquista Matheus que não é meu orientando mas é do meu grupo de pesquisa a Natália a Camila Bernardelli a André puxa vida eu não posso falar eu cometo um sacrilégio de esquecer nomes mas todos que foram meus orientandos ficaram na minha memória e o que ficou de tudo isso amizades que não precisamos estar juntos não só pela pandemia não é necessário que estejamos juntos nos vendo a cada dia essa relação ficou então Maria do céu eu creio que em termos de os próximos tempos eu estou na universidade querendo que a gente volte ao presencial mas não com pandemia eu quero primeiro a segurança na saúde a minha dos meus colegas dos nossos alunos primeiro eu quero isso mas quero que a pandemia passe e que a gente volte a se abraçar né porque eu tenho dito acho que comentei isso com a Beatriz a pandemia está mostrando para a gente como um abraço é importante como um aperto de mão é importante como o olho no olho é importante isso há de passar né porque eu quero muito essa volta então para mim é muito disso uma pergunta uma colocação que o Expedito fez também né em relação aos outros trabalhadores acho que foi o Expedito os outros trabalhadores os que trabalharam comigo não sei se foi o Expedito se foi o Jânio os outros boias frias também olha eu sempre trabalhando naquelas condições eu dizia para mim mesmo eu estabeleci para mim mesmo eu não morro fazendo isso ou seja estabeleci um objetivo eu vou correr ao encontro do meu objetivo e foi o que eu fiz e hoje eu vejo muitos colegas que foram colegas meus de boias frias ou da cerâmica né que estão lá porém Nova Ponte na época que eu estudei se você quisesse fazer um curso superior você teria tinha que mudar de Nova Ponte e hoje toda a nossa região aqui é incrível você ver o número de ônibus que as cidades dos arredores enviam estudantes para cá e ao final do horário eles voltam para a nossa cidade talvez se naquele momento tivesse essa facilidade eu tivesse mais colegas meus também né que tivessem caminhado tivessem seguido mas muitos ficaram lá por falta de opção mesmo porque não tiveram a disponibilidade de se mudar de cidade e eu mudei para cá né e foi uma história Jânio obrigado aí por suas palavras carinhosas dá para a gente também fica emocionado te ouvindo mas eu queria trazer aqui um nome né a minha colega professora Geisa Deise Gumiero Cleps professora Geisa desde o início quando soube que eu estaria escrevendo meu memorial disponibilizou coisas para mim informações disponibilizou o seu memorial né olha Vicente veja aí se te ajuda né em alguma coisa a pensar o seu caminho não que eu fosse né fazer o memorial igual não mas para eu pensar a partir do dela e ela me falou uma frase falou Vicente não é fácil escrever um memorial como a Beatriz disse porém ela disse para mim é um momento muito muito rico né muito gostoso por quê? porque eu estou trabalhando com as minhas memórias então foi um momento de revisitar esse meu passado primeira coisa que eu fiz Beatriz foi chegar em minha mãe para começar o memorial eu não comecei antes de chegar nela e pedir mãe como foi mesmo a história que a senhora e meu pai se conheceram eu já sabia mas eu queria mais uma vez ouvir para ter os detalhes e ela conseguiu né me recordar então eu agradeço a professora Geisa o professor Vitor Ribeiro filho meu amigo de curso de graduação tempo do doutorado que dividimos apartamento no Rio de Janeiro foi o Vitor disponibilizou também o memorial fez live comigo e com meus filhos para conversar sobre como ele fez construir o memorial ou seja esse caminho nosso é cheio disso nós encontramos pessoas dispostas a acolher a abraçar é claro que nós temos o inverso nós temos conflito nós temos mas essas pessoas que nos abraçam o saldo é muito maior é muito mais positivo né e Jânio essa minha paixão pela docência naquele retrato falado eu recebi um um depoimento de uma prima Ivani que eu não podia me lembrar isso segundo ela foi em 1978 bem antes de optar pela docência ou por chegar na geografia ela disse que eu conversando com ela eu falei é eu quero ser professor né eu falei puxa eu não me lembrava dessa fala e ela me mandou isso no depoimento que tá aí no memorial né então realmente é está há muito tempo era minha intenção a docência e por meio dessa docência é que eu acho que eu consigo trabalhar um pouquinho com os meus alunos a ideia do do que eu coloquei até na apresentação conheça-te a ti mesmo e veja como o nosso trabalho embora hoje né desvalorizado cada dia mais dificultado vamos dizer assim o desempenho das nossas funções né é por meio dele que nós vamos fazer a diferença até porque o outro lado o lado do poder aquele que oprime ele também descobriu que é por meio da educação que ele vai conseguir impor o seu poder a sua autonomia sobre os demais então olha a educação esse é o maior risco que nós corremos na educação essa mesma educação que serve conforme Paulo Freire para libertar essa mesma educação que serve para dar a autonomia ela também serve para fechar os nossos olhos criar uma alienação porque o outro descobriu e se nós que temos a clareza de que é por meio dela que nós vamos dar a autonomia e criar uma condição de libertação se nós fecharmos os nossos olhos então não teremos jeito a sociedade está fadada a novamente ser escraviçada então é pela educação que nós vamos conseguir Beatriz eu acho que é isso que eu deixo para os meus alunos eu recebi naquele retrato falado tem vários depoimentos que são de ex-alunos alguns foram tão tão importantes para mim para estar lendo mas quando você quando eu leio a fala do Hudson da Joana de ex-alunos ex-orientandos quando eu vejo a fala da Karen Monteiro que me lembrou inclusive que ela levava chuchu para mim que eu adorava e o pai plantava chuchu quando eu vejo isso eu me derreti lendo e André que isso da Nemília que foram minhas alunas são todas geísa flores que são foram minhas alunas e são professoras lá na UESB e que eu trabalhei com elas como hoje estou com a Beatriz isso mostra para a gente que a gente que eu estou para mim que eu estou no caminho certo que eu consegui fazer alguma coisa eu consegui deixar alguma coisa e é por meio das atividades que eu desenvolvo que eu tento fazer isso valer a pena ontem na metodologia do ensino de geografia eu consegui fazer um júri simulado remoto com a participação de três pessoas que não são do curso como jurados para dar aquela valorização no estudante e depois eu recebo os feedbacks é por meio desses feedbacks que eu vejo que eu estou no caminho certo essa atividade eu já desenvolvi a em vitória da conquista junto com uma outra que é a sociedade ideal eu peço para os meus alunos a partir de um texto do Herbert de Souza o Betinho a gente lê o texto e eu peço me traga uma proposta de uma sociedade diferente talvez um dois ou três alunos conseguem ser ousados e fazer uma proposta diferente quase ninguém consegue por quê? porque o capitalismo está entranhado não conseguem ver isso mas quando fazemos a atividade eu creio que se depois fizermos novamente vem coisas novas acho que é por meio do meu trabalho desculpem gente não acho que não há questões assim fechadas que eu tenho que responder mais um pouquinho do que vocês falaram para mim que me ajudou a pensar um pouco mais obrigado mais uma vez Beatriz com você bom Vicente muito obrigado muito obrigado se quiserem posso responder se eu não respondi alguma coisa específica eu pergunto a banca se eles estão todos satisfeitos ou se precisam de fazer alguma falar alguma coisa bom então a banca agora vai sair do ar um pouco cinco minutos para a gente falar bem mal do Vicente viu gente é só cinco minutos brincadeira é para desanuviar porque a gente fica tão tensa às vezes com certeza então eu vou chamá-los para a gente vir para aquele grupo do Facebook a gente sai pela a gente silencia do WhatsApp desculpa a gente silencia e para a câmera e a gente conversa e é rapidinho e aí Vicente vou aproveitar o grupo que já existe então você não pode entrar lá agora por enquanto não viu não entro pode ficar tranquila já voltamos tá bom e aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau 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 Já voltamos, Vicente, foi rápido Só elogios, Vicente Bom, podemos começar? Felipe, podemos falar? Vicente, está ouvindo? Já, estou ouvindo Bom, então, eu vou ler a ata Da defesa do Vicente É a ata número 3 de 2021 Da avaliação docente Para a promoção da classe de professor Associado 4 Para a classe de professor titular Da carreira do magistério superior Aos 30 dias do mês de setembro Do ano de 2021 Às 14 horas, de maneira remota Por meio da plataforma No screen do IARD Com transmissão pelo canal do YouTube E sala de defesa do link Da HPPP Reuniu-se a comissão especial De avaliação nomeada pela portaria Da diretoria do IGUFO Número 68 de 27 de agosto de 2021 Aprovada pelo CONIGUFO Na sexta reunião ordinária De agosto de 2021 Constituída pelos membros titulares Professora doutora Beatriz Ribeiro Soares Da Universidade Federal de Uberlândia Como presidente Professor doutor Expedito Maia Lima Da Universidade Estadual do Sudeste da Bahia Professora doutora Maria do Céu de Lima Da Universidade Federal do Ceará E professor Jânio Laurentino Santos Da Universidade Estadual de Feira de Santana Tendo como membro suplente Os seguintes docentes Professor doutor William Rodrigues Ferreira Da Universidade Federal de Uberlândia E professor João Batista de Deus Da Universidade Federal de Goiás Para apresentação da defesa pública De memorial descritivo O professor doutor Vicente de Paulo da Silva Professor efetivo do Instituto de Geografia Da Universidade Federal de Uberlândia Aos 27 dias do mês de agosto Do ano de 2021 Foi divulgada Na página do IGUFO A constituição da comissão especial De avaliação supracitada A data da avaliação pública Foi definida para o dia 30 de setembro Do corrente ano Às 14 horas Após cuidadosa análise E aprovação do relatório de atividades do docente Pelo órgão deliberativo máximo da unidade O memorial descritivo Foi enviado aos membros da comissão especial Para análise Dando prosseguimento à avaliação Para a promoção da classe de associados 4 Para a classe de professor titular Da carreira do magistério superior Aos 30 dias do mês de setembro de 2021 Às 14 horas De maneira remota Por meio da plataforma Estrinho e Águia O diretor do Instituto de Geografia Professor doutor Bosco de Barbosa Pereira Fez a apresentação da comissão especial A apresentação do candidato E o agradecimento da presença do público Feito isso Foi concedida a palavra Ao presidente da comissão especial Professor doutora Beatriz Ribeiro Soares A presidente iniciou a sessão pública E concedeu a palavra ao candidato Professor doutor Vicente Paulo da Silva Para a exposição da defesa pública Do memorial descritivo Após a defesa Os membros da comissão Arruíram o candidato E em seguida avaliaram O seu memorial Conforme o anexo 5 Da Revolução 003 de 2017 Do Conselho Diretor Tendo por base Os resultados das avaliações Que foram discutidas Pelos membros da comissão Na ausência do candidato Observando a resolução 003 de 2017 Do Conselho Diretor da UF Em seu artigo 7 A comissão especial Após devidas considerações E em face do resultado obtido Considerou o candidato Professor doutor Vicente Paulo da Silva Aprovado A comissão especial Encerrou suas atividades Às 17 horas E nada mais havendo a tratar A presente ata foi lavrada Lida e após aprovada E segue assinada pelos membros Da referida comissão Berlândia 30 de setembro de 2021 Comissão especial Portaria Diretoria do IGUFO Número 68 de 27 De agosto de 2021 Não vou receber Falar os nomes outra vez não Parabéns professor Vicente E bem-vindo ao mundo dos titulares E salve 30 de setembro Salve 30 de setembro Quer falar alguma coisa? Quero sim Acho que eu não me canso De agradecer Por vocês terem aceito Meu convite também Para fazerem parte Dessa comissão Agradecer as palavras Que vocês disseram aqui A avaliação que vocês fizeram A leitura cuidadosa Que vocês fizeram Então para mim Eu só tenho mesmo Que dizer esse meu Muito obrigado A cada um de vocês Dizer que nessa minha caminhada Que mais uma vez Não acabo aqui Não estou no fim do caminho Estamos aí Abertos a parcerias Que também acho que é uma coisa Importantíssima Para quem faz O trabalho docente No ensino superior Eu creio que toda docência Porém nós sabemos O valor das parcerias Estamos abertos a parcerias E queria também agradecer A todas as pessoas Que estiverem presente Que eu não tive acesso Quem estiver participando Via canal do YouTube Eu queria agradecer Por estarem aí Acompanhando E finalmente Dizer para duas pessoas Chamadas Felipe e Tainara Que isso é para vocês Emocionei Para aí É isso É para vocês Felipe e Tainara Obrigado gente Emocionei Gente eu queria então Agradecer a presença De todos e de todas Especialmente da banca Que veio aqui Para avaliar O trabalho do Vicente Muito obrigada Foi um prazer Revê-los E revê-los bens E se cuidem Está bom Parabéns Vicente Obrigado Teatriz Nós já vamos assinar Está viu Vicente Eu já vou sair Da minha história Obrigado Muito obrigado Parabéns Vicente Abraço Bira Nosso expedito Abraço Maradição Abraço Felipe Abraço Tainara Abraço Abraço para vocês Obrigado Obrigado Felipe Obrigado Obrigado Maia Lima Abraço A todos Felipe Obrigado Abraço Abraço Tchau Tchau